Sua subscrição, essa reunião se destina a debater e elaborar o calendário das atividades relacionadas à competência da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e a receber, discutir e votar proposições da comissão. À minha esquerda, o deputado Arnaldo Silva, defensor da causa, é do Triângulo, mas faz um trabalho quase que em todo o Estado, no nosso sul de Minas, muito reconhecido, um grande parceiro, inteligente, dedicado, e, à minha direita, o deputado Nozinho, daqui da região central, foi prefeito, e a gente, os três, é que estamos hoje aqui participando da abertura da primeira audiência do ano de 2018. Sejam todos bem-vindos. Eu vou mudar um pouquinho a ordem, porque nós vamos apresentar um requerimento para discutir o fundo estadual de apoio à pessoa com deficiência. Esse fundo seria criado pelo governador, ele se encontra em tramitação na casa proposta, mas, como a proposta, segundo orientação da Comissão de Legislação e Justiça, ela teria que ser de autoria do governador, e a autoria, a ideia foi do deputado Nozinho, nós estamos, então, pedindo que o governo venha discutir conosco quais os caminhos que nós vamos ter para poder realizar a criação desse fundo estadual. Então, eu coloco em discussão, peço que a assessoria providencie o respectivo requerimento, em votação o requerimento para o debate, a audiência pública, com convidados que serão anexados, sobre o fundo estadual, a criação do fundo estadual de apoio à pessoa com deficiência. Está em votação. Os deputados que aprovam a pessoa, como se encontram, está... A autoria sendo nossa, o deputado Arnaldo é que faz. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, deputado Nozinho, deputado Duarte Bechir, os deputados que a subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater a criação do fundo estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Coloco o requerimento em discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Os demais também? Lógico. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, deputado que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 18, do regimento interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater sobre as condições de funcionamento das escolas de educação especial do Estado, especialmente quanto ao processo de acolhimento e matrícula de alunos com deficiência, no ano eletivo de 2018. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado Duarte Bechir, deputado que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 18, do regimento interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Saulo Versiani Pena, o trabalho do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, e a importância da conciliação e mediação na solução de processos e de conflitos. Está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir. Agradeço ao deputado Arnaldo Silva. Em decorrência de sua agenda externa, nós entendemos a necessidade de se ausentar, mas aqui estaremos representando vossa excelência, com o mesmo estímulo, a mesma garra, fazendo o trabalho que vossa excelência gostaria de estar, mas, pela inconveniência do horário, não será possível. A presidência suspende os trabalhos por até 10 minutos para entendimentos com os convidados. Estão suspensos nossos trabalhos. A palavra é muito obrigado. Eu acho que um momento como esse, que nós estamos criando aqui na Assembleia, é um momento de agradecer a cada um e a cada uma dos que estão presentes. O que mais nos intriga é saber que existem tantas forças representativas em favor da pessoa com deficiência e que nós, às vezes, faltamos interagir, nos unir, para nos fortalecer. Ontem eu tive uma conversa com o presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, pediu que trouxesse um abraço a todos os senhores e as senhoras e nos afirmou que o que a Assembleia puder, ela vai se esforçar para fortalecer todos esses momentos que nós queremos criar em valorização, as datas comemorativas, a semana, os dias da pessoa com deficiência. Então, o presidente Adalclever pede que traga o abraço e o apoio integral da Assembleia naquilo que nós discutimos aqui e pretendemos fazer em conjunto com as forças município de Belo Horizonte, o governo do Estado, as entidades representativas e, claro, a Assembleia de Minas. Pois bem, agradecendo a presença de todos, vamos manifestar a origem desse nosso debate de hoje. Nós fomos autores na Assembleia da lei que torna obrigatória uma semana de conscientização do autismo. E o que nós esperávamos quando propusemos a criação dessa lei? Nós sabemos das dificuldades. E eu falo do autismo primeiro porque essa lei ensejou o início desse discurso, desse nosso debate hoje. Então, nós vemos que existem muitas pessoas que sabem, podem oferecer algo para a causa, podem fortalecer famílias, entidades, e que lutam isoladamente, às vezes falta o que é mais importante, o apoio estrutural para realizar um determinado ato, uma determinada ação. Ano passado, eu participei com o pessoal da Asateia, aqui na Praça da Assembleia, mas a Assembleia não foi, através da comissão, chamada para poder fazer uma ação conjunta. Até porque essa comissão é nova. A deputada Alisa Prado, que não está nos quadros do deputado dessa casa, foi a primeira presidente. Essa comissão tem pouco mais de cinco anos. Esse é o primeiro mandato inteiro que nós vamos ter o funcionamento da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, pensando no dia 2 de abril, dia do transtorno do espectro autista, nós temos a semana de conscientização, o tanto que seria producente sentar numa sala, numa mesa, num debate, a capital, Belo Horizonte, representada pelas secretarias correspondentes, o governo de Minas e as entidades, e perguntar um para os outros. Olha, o que seria bom nós fazermos? Durante a semana, uma data para a Assembleia, uma data para os secretários e gestores da região metropolitana, uma data para as entidades representativas, nós preenchermos a semana e as outras datas com trabalhos que possam fortalecer cada uma dessas ações. Nós temos no dia já 29 do 2, dia mundial das doenças raras, o dia 4 de janeiro, dia mundial do braile, 21 de março, dia internacional da síndrome de Down. Então, nós estamos aí a menos de um mês da próxima, e eu pergunto, o que o poder público fez ou pode fazer? O que nós já decidimos caminhar, demos as mãos para fortalecer, mas o que nós vamos fazer? Então, a ideia central é ouvi-los e ouvi-las sobre o que, juntos, nós podemos fortalecer esse calendário e que cada uma dessas datas seja representativa e forte o suficiente para que o recado seja levado até onde ele tem que chegar. Entenderam o início desse nosso debate? Então, eu quero ouvir cada um, nós vamos dar a palavra, todos aqui vão falar da sua experiência, da sua possibilidade, da sua visão, e nós vamos construir, no final, propostas. Nós temos pela frente duas datas que estão aí batendo a nossa porta. Dia 29 do 2. Eu acho que, se a gente puder fazer alguma coisa no âmbito da Assembleia, Dia Mundial das Doenças Raras, 29 do 2, se houver alguma proposta tirada aqui, se vocês manifestarem que ainda há tempo, vamos fazer. 29 do 2. 21 de março, síndrome de Down, e dia 2 de abril, transtorno de espectro autista. Aí nós vamos ter, só no dia 8 de abril, o Dia Nacional do Braille. Então, nós temos março e abril já chegando e nós temos que acelerar mais as decisões. Nós vamos ter maio, Dia Nacional da Luta Antimacomunial, dia 26 do maio, Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, Dia Nacional do Testo Pezinho, em junho, dia da saúde ocular, Dia Nacional da Prevenção de Cidência do Trabalho, em julho, agosto, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e vai lá para frente. A nossa preocupação mais eminente agora, então, é nós pegarmos aqui essas datas e criarmos um debate primeiro nelas, até porque, com a boa vontade que os senhores e senhores estão manifestando na reunião de hoje, eu acho possível, se for necessário, e vai ser, daqui um mês fazer outro e programar dois meses para frente. Porque, se não dá para programar, acho até difícil, Teco, programar tudo de uma vez, nós criarmos caminho para as primeiras datas e, daqui um mês, reunir, criar caminho para dois meses, e, assim, nós reunindo, periodicamente e criando caminho. Eu queria ouvir a participação de todos e queria, primeiro, a saudação do presidente do COMPED, do Conselho Estadual, a quem eu passo a palavra, e, aos poucos, se apresentando cada um e ouvindo um pouco de cada experiência aqui nessa reunião. Então, sintam em casa, todos, por favor, e uma reunião de trabalho, e eu tenho certeza que, no final, colher bons frutos com o debate proposto aqui hoje. Presidente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano. Só um minutinho, presidente. É porque chega aqui também um companheiro, um deputado que nos ajuda muito, o deputado Antônio Carlos Arantes, que sempre faz questão de estar presente nas reuniões e participar conosco aqui. Eu só queria receber, não vou poder receber, Arantes, porque nós não temos nenhum para receber. Eu vou só registrar, mas não estou recebendo, por falta de coro, os deputados que subscrevem, requerem, nos termos do artigo 100, regimento interno, realizado a audiência da Comissão de Defesa de Direção da Pessoa e Conteficiência, para debater os avanços, desafios, para inserção das pessoas com síndrome de Down na sociedade atual. Um ótimo requerimento. Nós estamos dando conhecimento, não posso receber, não tem coro. Eu só queria passar a palavra, primeiramente, ao Arantes, só para que ele... Ok? Então, está bom. Eu estou passando a palavra, Arantes, ao presidente do Compédio, Conselho Estadual, que vai, nesse momento, manifestar cerca desse encontro de hoje. Presidente, eu consigo. Bom, então, boa tarde a todos. Eu estou... Meu nome é Fabián Malheiros, eu estou presidente do Compédio, e sou conselheiro do Compédio, representando a Secretaria de Estado da Saúde, e trabalham na Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é muito bom estar aqui, como o deputado falou, a gente tem que unir forças. Então, eu acho que agora, o Compédio, a Comissão, a CAAD, e outros organismos, e a Secretaria de Estado da Saúde, através da Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, onde está a política de saúde da pessoa com deficiência do Estado de Minas Gerais, que nós possamos fazer um ótimo trabalho. E, como o deputado falou, a gente tem que unir forças. Todo mundo tem vontade de fazer, mas falta apoio, falta, talvez, conhecimento de onde estão os caminhos, onde você tem que ir. Então, esse encontro, e, quando eu recebi o convite, eu me senti muito honrado, porque eu até tinha comentado que eu quero aproximar muito, nesse período que eu estou presidente, eu quero aproximar da comissão, porque a gente tem que, precisa do apoio dos legislativos, a gente sabe que as coisas saem dos legislativos, então, a gente precisa estar junto com a comissão para poder fazer as coisas andarem. Ideia todo mundo tem, mas precisa de força, precisa de caminhos. Então, para não me alongar muito, é isso. E estou muito satisfeito, muito feliz, e pode contar com o COMPED e com a Secretaria do Estado da Saúde, através da coordenadoria, que a gente está ao lado de vocês. Ok. Nós vamos ter, então, dia 29 agora, Dia Mundial das Orenças Raras, 29 de fevereiro. 21 de março, síndrome de Down, 2, a semana de conscientização do espectro do autismo, e dia do Braille, dia 8. Nós podemos fechar ideias para essas quatro datas. quem puder colaborar, citar o que a gente pode estar fazendo, propor, e aí o debate vai se fazendo. Então, 29 do 2, doenças raras, 21 de março, síndrome de Down, 2, a gente queria fazer a semana de conscientização, dividir de segunda a sexta-feira, pelo menos. Porque parece que o domingo, que antevém, o dia 2, pois é Páscoa, não é? Nós até conversamos, é uma data que, o dia 2, fazer ou de segunda a domingo, e que a quarta-feira pudesse ser na Assembleia, alguma coisa que nós pudéssemos aqui, o presidente falou que vai dar todo o apoio, até parar o plenário, e nós ímos para o plenário, as entidades, alguma coisa que fosse feita na Assembleia, na quarta-feira, que daria dia 4, não é isso? 4. Quarta-feira? Dia 4. A quarta-feira ficaria para a Assembleia, quarta-feira, 4 de abril. Aí nós teríamos o dia 2, que é segunda-feira, o dia 3, que é terça-feira, o dia 5, que é quinta, e o dia 6, que é sexta. Esses os dias da semana, mais o sábado e domingo, havendo conveniência e opções para também se fazer algo. Então, eu queria sugerir que a quarta-feira fosse tirada para a Assembleia, para a gente fazer aqui na Assembleia e discutir com vocês como seria na Assembleia. Quem viria? Os gestores da região metropolitana, saúde, educação, palestra para os gestores. Eu queria ouvir de vocês as propostas. Então, eu estou colocando os dias 29 do 2, dia das doenças raras. Vocês acham que é melhor ir por tema? Vão vir doenças raras. A gente constrói doenças raras, dia 29. Então, eu vou abrir 29 do 2, doenças raras. Eu queria opiniões, e nós vamos deixar aqui bem a palavra, dar um sinal, a pessoa que der o sinal, presidente, aí fala o nome da pessoa, a entidade que representa, vai levantando para não ficar eu passando para um, às vezes a pessoa não quer nem falar. Uma reunião bem amistosa e que vocês estão em liberdade de poder. Eu pediria ao pessoal do som, o microfone sem fio está pronto aí? Nós temos... Passa para cá, por favor, porque o microfone não vai na última ponta ali. Ali eu fico mais... Aqui o microfone sem fio trabalha melhor, nessa ponta aqui. Então, dia mundial das doenças raras. O que fazer no dia 29? Vai daqui dia da semana? Quem tem... Ah, é 29 do 2? Então, esse ano não tem. Dia é raro também. Então, é um ano... Então, esse nós vamos pular. Então, vamos para o dia 21 de março. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Você quer falar? Então, por favor, eu já aqui pedi o primeiro, o microfone sem fio. Pega o microfone, Teco. Por favor. Só uma questão de ordem. O nome. Eustáquio Oliveira, da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência Pessoa com Deficiência. Ok, Eustáquio. Eu acho que 29 de fevereiro é simbólico por ser a doença rara. Mas a pessoa que nasceu dia 29, não salta o aniversário dela, ele é comemorado e ele é lembrado. Eu acho que nós devemos fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa? Muito bem. Eu queria ouvir vocês, então. Eu acho que a opinião do Eustáquio é isso que provoca. A ideia da reunião é que seja dessa forma. Uma palavra, duas palavras, três favor, duas contra, ver o que a gente vai chegar num bom entendimento. Então, vamos aí, a pauta que a questão de ordem que o Eustáquio coloca, para o dia 29 comemorar. Então, eu queria ouvir sobre... Não, o Eustáquio coloca a questão do dia 29. Eu havia dito que esse ano, como não tem 29, nós comemoramos no ano 29. Mas, se não tem, ele está colocando a possibilidade de ter o que fazer no dia 28, em relação ao dia 29. Vocês concordariam? Alguém quer falar se faz, se realmente... Ele está colocando uma ordem e nós vamos discutir a ordem dele. Por favor. Pode puxar. Meu nome é Mariana, eu estou aqui representando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. E eu conheço já algumas associações de doenças raras e elas vão fazer um evento no dia 24 de fevereiro na Câmara Municipal, às 13 horas. Então, eu acho que seria interessante, sim, fazer também na Assembleia, juntar as associações com essa ideia que o deputado deu, com propostas, com todos representando. Eu acho que seria muito interessante, sim. Não sei se seria... Que dia dá 28 da semana, por favor? Quarta-feira. Quarta-feira, 28. Você poderia nos repassar os dados, os contatos dessa que vai fazer na Câmara? Sim. Você vai fazer a palestra? Então, a gente poderia marcar, dia 28 é quarta-feira? Isso. Já é semana que vem. Já é semana que vem. Já. Já é sábado agora. Sábado agora. Sábado agora. Vai até sábado. Para nós fazermos, na própria Assembleia, no dia 24, dia 20, não, 28. 28, isso. 28, quarta-feira, na Assembleia, no âmbito da comissão, uma fala aqui na comissão sobre as doenças raras. Isso. Acho que seria muito interessante. Eu só queria pedir assessoria para deixar já mais ou menos encaminhado, então, para nós aprovarmos depois, no âmbito da comissão, um debate sobre doenças raras que começa a ser realizado dia 28 de fevereiro. Mais sobre a ideia aqui. Mariana? Isso. Alguém quer falar sobre a ideia? Como ela fez o nome completo, por favor? Obrigada, Mariana. Meu nome é Michele e eu represento a Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Minas Gerais. E eu vou fazer essa palestra lá no sábado, a convite do deputado Marcelo Aro, e nós vamos falar sobre direitos. E o que eu acho que a gente pode fazer na palestra, não sei se vai ser uma palestra, pode ser uma palestra, um debate, com as associações, e chamar o poder público. Por quê? O que eu vejo das reclamações são que existem muitas legislações, mas as pessoas que estão abaixo do poder público, por exemplo, escola estadual, escola municipal, eles não têm, não sei se não têm o conhecimento ou se não querem cumprir uma legislação. Então, eu acho que deveriam informar para essa informação ser verticalizada. Quem seria o público-alvo dessa palestra aqui, no âmbito da comissão, quando nós estamos aqui hoje para convidar? As pessoas. O pessoal que... Poder público. Poder público? Mas as pessoas da causa que vêm reclamar. Por exemplo, eu tenho um canal, tem as associações, a gente tem um canal no WhatsApp. A gente chamaria essas pessoas, e essas pessoas viriam para fazer... Então, você teria uma relação de pessoas para não fornecer? Tenho, tenho. Então, nós vamos pegar com você, já fica fechado, que você vai nos fornecer esse dado também, junto com a Mariana. Nós vamos fazer... É no dia 28 aqui. Tá, mas só para resumir, então, seria um evento mesmo. Um evento aqui, na Assembleia. Dia 28. Na comissão. Na comissão. Já tem essa palestra. Pois não. Nostáquio Oliveira Teco, da CAAT. Ela já tem essa palestra pronta, que ela vai trabalhar lá? Eu acho que ela poderia também... Com certeza. A ideia é essa. E a Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde... Não, no que terminar essa reunião, nós vamos ter uma conversa com ela mais amistosa, para a gente ganhar tempo aqui, e fechar uma pauta para esse evento aqui na Assembleia. Por exemplo, os mediadores escolares. Muitas... O poder público, municipal, estadual, fala que a pessoa com autismo não tem direito ao mediador escolar, e nem a pessoa com síndrome de Down. Eu respondo essa pergunta, assim, mais ou menos umas mil vezes, todos os dias, que a pessoa tem direito, e o poder público nega, e tem que fazer o quê? A judicialização da saúde, judicialização da educação, e o senhor estava até falando do requerimento da mediação, então, seria muito importante essa informação. O que é mais importante? Nós fechamos 28 do 2, no âmbito da comissão, essa ação, a palestra aqui, e nós vamos fechar a relação dos convidados, e você vai nos facultar. Está fechado, então, 28. Sobre o dia 28, mais alguma consideração sobre 28 doenças raras? Pois não, presidente? Na Secretaria de Estado tem uma... Eu vou verificar isso amanhã, porque tinha uma coordenação de doenças raras lá. Então, a gente mandar um convite para essa coordenação de doenças raras na Secretaria de Estado da Saúde, que tem pessoas lá qualificadas para falar sobre. Muito boa, mas uma ótima ideia, excelente ideia. Então, por que nós vamos fazer dia 28? É o último dia de fevereiro, nós não vamos ter 29, e, respeito à data, fazemos dia 28. Eu tenho, no dia 27, uma reunião ordinária da comissão. Toda terça-feira, às 16 horas, a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência se reúne na Assembleia. Até bom deixar claro para todos os participantes que a reunião ordinária, nós facultamos aqui a presença e a participação de qualquer pessoa que venha fazer uma reclamação trazer uma consideração. Ela é convidada a estar conosco. Deputado, eu queria ter uma oportunidade. Então, toda terça-feira, às 16 horas, nós estamos aqui abertos com a reunião ordinária. Nós vamos ter, no dia 27, a reunião ordinária e vamos fazer essa especial no dia 28, em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras. Podemos terminar esse assunto? Doenças raras? 28, 16 horas, na Assembleia. Ok. Vamos para o dia 21. Ah, o deputado Antônio Caesarantes pela ordem. Senhor presidente, novos colegas, queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, suas autoridades, suas lideranças. Presidente, eu sempre pedi até o seguinte, que quem ouve mais acerta mais. E você está de parabéns, porque o comum aqui nesta casa, sabe gente, é chegar e trazer uma receita pronta para fazer o bolo, não é? E nem sempre o bolo sai do gosto das pessoas. Da forma que V. Exª está promovendo, ouvindo primeiro para organizar esta agenda, pode não sair perfeita, mas ela vai ser construída pela base. Então, ela vai sair melhor do que a encomenda, não tenha dúvida. Eu fico feliz também que eu trouxe aqui um requerimento e já vejo que na agenda já tem uma proposição de fazer daqui o dia, promover aqui o dia aí da síndrome de Down, as pessoas que é cometida neste problema. E eu tenho a felicidade de ser amigo do Camil, que está ali ao lado, um grande parceiro, uma pessoa de um nível fantástico. E também, hoje pela segunda vez, pude encontrar com o Leonardo Gontil Vieira Gomes, que é o presidente do Instituto Mano Dow. Presidente, então, inclusive, eu gostaria de pedir uma audiência com vossa excelência, com essas duas lideranças, para ir com o tempo para eles explicarem que belíssimo o projeto que está sendo implantado em Belo Horizonte, com um modelo, inclusive, suíço, enviado nos Estados Unidos, no Canadá. É um projeto totalmente diferente, onde as pessoas que têm a síndrome de Down, ela seria tratada de um profissionalismo fantástico, onde busca-se não dar o pão, mas sim ensinar as pessoas, não dar o peixe, ensinar as pessoas a pescarem. Porque o Down consegue pescar, basta orientá-lo e promovê-lo. Então, nós vamos ouvir agora, vai ser passada, então, a palavra para o Leonardo, mas eu queria comemorar com vossa excelência, inclusive, no meu requerimento, inclusive, fiz questão, no meu, não no nosso, fiz questão de colocar vossa excelência, assinando o primeiro, porque aqui a gente não faz nada sozinho, onde nós possamos fazer aqui um grande movimento, um evento importante para comemorar, para discutirmos esse problema e buscar ações positivas e ser parceiros das pessoas que promovem ações benéficas a essas pessoas portadoras da síndrome de Down. Eu, quando eu falo de síndrome de Down, sabe, por exemplo, só para encerrar, eu perdi minha mãe com cinco anos e, na época, fui morar com meus avós e me lembro, quando eu fosse agora, eu chegando de a cavalo, eu morava no Paraná, venhamos para Minas Gerais, eu estava chegando e uma criança totalmente diferente para vir me abraçar, me receber. Era o meu tio, da minha idade, tinha dois anos a mais, e ele era Dau. E nós ficava o dia que andava na cavalo, pequenininho, tudo, tratando de porco, de galinha. A única coisa que eu não fazia é estudar, porque ele só falava A, A, B, B, A, B, e apelidava todo mundo. Era uma festa, sabe? Mas faleceu, como o pessoal de Dau falece mais cedo, mas convivemos mais de 40 anos juntos. Então, eu sei o que é conviver com uma pessoa e sei que da capacidade deles de ser produtivo, é possível, e de ter uma vida melhor. Então, eu fico muito feliz e quero ajudar não só nesta pauta, mas em todas as pautas da deficiência, inclusive voltar àquela discussão nossa do fechamento das escolas especiais lá de nossa região. Muito obrigado. Ok. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem, Teco. Deputado, eu peço desculpa a todos pela incisão e persistência, mas é muito importante para nós, pessoas com deficiência, evitar o uso da palavra portador. É um aprendizado. e nós fazemos questão de sempre estar compartilhando essa questão cultural. Porque eu porto óculos, eu já não porto mais. A deficiência não se porta. A pessoa é uma pessoa com deficiência. Então, eu queria compartilhar contigo agora esse aprendizado e com todos que estão aqui e que nós possamos, no caminhar, levar esse conceito. Ok. pela consideração. Então, nós estamos ouvindo agora a questão do dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu passo a palavra ao Leonardo Gontijo Vieira Gomes, presidente do Instituto Mano Down. Fique à vontade, Gustavo. Depois, vão levantando a mão quem sentiu oportunidade, como fizeram as outras, e nós vamos construindo o entendimento. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Antônio Carlos e os demais presentes. Fique à vontade para me interromper, presidente, porque é a primeira vez que estou participando, então, às vezes, posso exacerbar alguma coisa. A gente trabalha dentro do Instituto Mano Down. Hoje, tivemos a belíssima oportunidade de apresentar o projeto pioneiro e inovador no Brasil em relação à Síndrome de Down. É uma casa que a gente rodou o mundo inteiro em busca de tecnologias e possibilidades para fazer um atendimento singular para cada pessoa com Síndrome de Down. Então, acho que o Instituto Mano Down já faz um trabalho que tem sete anos e a gente conversou algumas coisas, eu queria propor o que já está andando, eu acho que é esse o objetivo e fazer algumas sugestões. Uma das coisas que me marcou, o Instituto chama Mano Down porque eu tenho um irmão com Síndrome de Down, o Eduardo Gontijo, ele é músico, a vaquinice já tocou aqui algumas oportunidades e quando ele nasceu, o médico falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos quatro anos. Então, um dos trabalhos que a gente julga muito pertinente, inclusive, conversamos hoje com a equipe e assessoria do deputado Antônio Carlos, inclusive a gente já está com um PL em andamento, que é o 3448-2016, que é a hora da notícia muda a vida das pessoas com deficiência. Então, uma das coisas que o Instituto faz é ir nos hospitais e levar esse acolhimento, porque muitas vezes a forma que é dada a família desanima e não projeta possibilidades. Então, o que a gente gostaria de, poderia ser um marco do dia 21, de reforçar esse PL, que já acontece no Brasil inteiro, 16 estados da federação já fazem ele, é quando o nascimento de uma pessoa com deficiência, no caso específico da CINDIDAL, as entidades que trabalham com isso, ser comunicadas pelos hospitais, o PL já está pronto, para que uma pessoa que já viveu aquilo possa dar a notícia e acolher a família, porque se você começa projetando possibilidades no início, a gente tem certeza absoluta com dados estatísticos e científicos que muda a realidade das pessoas. Então, poderia ser uma pauta. Em segundo lugar, a gente já faz uma caminhada aí, que chama a caminhada Up and Down na Barra de Santa Lúcia, já tem cinco anos, é uma da maior caminhada em Minas Gerais, no ano passado teve 2.800 pessoas presentes. Esse ano, pelo investimento que a gente está tendo na casa, a gente adiou um pouco essa caminhada e a gente vai fazer um evento com todas as associações da CINDIDAL, que são cinco aqui na região metropolitana, no dia 18 de março. Então, pode ser também uma sinergia aí. Vai ser naquela rua fechada da Savace, vai ser naquela rua aquele domingo, vai ser no dia 18 de março. Então, vai ter todas as entidades, vai ter shows, cada entidade está levando uma barraca, vai ter um show, vai ter show da Bartucada, vai ter show do Padecer no Paraíso. Então, pode ser um momento para a gente também confraternizar e etc. E esse dia que é? 18 de março, de 9 às 13 horas, domingo. Depois eu posso deixar o convite aqui e a gente... O Leo, a data seria... 21 de março é o dia internacional, né? Que dá que dia da semana, 21 de março? Quarta-feira. Quarta-feira também, 21 de março. Só para, deputado, só para esclarecer, é importante essa questão da nomenclatura também, para quem não sabe, por que 21 de março? Porque a síndrome de Dow é também conhecida como trissomia do 21. Então, as pessoas com Dow têm três cromossomos no cromossomo 21. Por isso que é a data mundialmente pela 1... 21 de março. 21 de março. Então... Eu estou pensando se você pudesse sugerir o que vocês acham, alguma coisa no âmbito da Assembleia no dia 21. Você não tem programa no dia 21, não, né? Assim, externo. Então, é uma data que é muito... A mídia vem muito em cima, mas a gente pode se organizar assim, temos equipe. O que a gente podia... A gente pode se disponibilizar como Instituto Manudal e podemos ver com as outras reações. Durante a semana toda, a gente pode fazer apresentações artísticas aqui na Assembleia, caso... Aqui na área externa, aqui, um... Teatro, zumba, shows. Então, a gente tem um... Por exemplo, o que seria bom fazermos na Assembleia no dia 21, se a gente pudesse colocar essa data na Assembleia? O que seria bom fazer aqui? Como vocês promoveram aí essas duas situações? E, presidente, talvez seria essa audiência pública que o deputado Antônio Carlos sugeriu, que eu acho que a gente já teve a vontade de participar em outros estados. Seria importante ou na semana. Mas eu gostaria também de deixar aqui bem claro, antes dessa conversa, que nós, da Sindidal, nesse momento, em virtude até de conhecer a comissão, quem sabe, junta doenças raras, Sindidal e autismo, até para se organizar melhor. Estamos abertos em não fazer alguma coisa no dia 21 e juntar com o autismo, que também está fazendo um trabalho legal. Essas são as proposições. eu acho que o DAL e o autismo deixar separado, porque o autismo nós temos uma lei estadual de conscientização. Então, o DAL nós faríamos separado. Podia unir o 28 de fevereiro com fazer doença rara uma só? Seria essa a ideia? Fazer duas? É porque está em cima, eu não sei. Então, é. Então, o 28 de fevereiro está definido. Agora, no dia 21 de março, fazemos audiência, essa discussão que o deputado Arantes está propondo, os avanços, e esse tema ser tratado aqui. Aí pega a experiência do Senza, pega aqui outras entidades que trabalham, e faríamos uma audiência na Assembleia. O requerimento do Arantes está disponível com vocês aí? Por favor. E quem sabe a gente voltar o PL nessa... Não sei como funciona. Mas dentro desse requerimento podia ter uma parte cultural. A pessoa vir aqui, tocar... A gente fazer um... Teatro, zumba... Um teatro, é. Na própria audiência. O Dudu tocar na audiência, acho que... O Dudu tem que fazer isso. É. Agora, dia 21 tem muitos eventos, então, talvez, se puder ser outra data também, não tem problema, não, para nós, tá? Pode ser no dia 21 ou pode ser outra data também. Não, se nós fecharmos 21, fica marcado. Marcado. Então, vamos fechar 21, que é o dia D, o dia nacional. Então, nós vamos fazer aqui uma audiência, o requerimento do deputado Arantes, é nosso, diz que debater os avanços e desafios para a inserção das pessoas com síndrome de Down na sociedade atual. Acrescenta mais algum dado aqui a esse requerimento? O que sugere, por exemplo, que aqui coloca na sociedade atual? Alguma coisa mais específica? O que vocês... porque nós estamos debatendo e queremos criar um caminho aqui de que aproveite cada uma dessas datas, 100% daqui que se possa tirar de cada uma dessas datas. Presidente, se me permite, a gente pode tratar todos os temas, eu não sei como funciona, inclusive vim aqui até para conhecer, conversar com o deputado Antônio Carlos, falar desde o acolhimento, que é muito importante nesse projeto de lei, até o envelhecimento, políticas públicas, vida pós-familiar, porque é a primeira vez que as pessoas comem. E o tema vai cercar as ações, então nós temos que fechar o tema para que feche as ações. Agora, só uma pergunta que eu fiz até para o Antônio Carlos, porque eu já participei em outros estados, tem alguma verba para trazer? Porque a gente consegue trazer as sumidades no assunto. Teria alguma possibilidade nesse sentido ou não? Com certeza, o presidente falou que vai dar todo o apoio. Porque a gente tem... O que precisa, o que nós precisamos? Tira a reunião, o que nós vamos fazer? Eu preciso de colocar no papel as ações, com quem e o que precisa ser feito. Levar o presidente. Presidente, eu preciso, para o dia 21, da seguinte estrutura. Eu preciso fazer isso, isso e isso. A casa se preparar para que ela possa ter condição de fazer. Então, eu preciso, nós precisamos, assim como elas, depois você precisa me passar o que é preciso para nós criarmos a estrutura e debater com a direção da casa. Outro pergunto. Esclarecimento, só um esclarecimento. Eustáquio Oliveira Caad. Você comentou que vai ter outros eventos também no dia 21. São outros eventos aqui no município, fora. Porque eu estou pensando se vai ter choques, de repente a gente consegue articular para que, de repente, eles aconteçam todos aqui, ao invés de acontecerem fora. Não vai ter choque, não. Porque essa data, como é uma data, é um evento mundial, e o Instituto tem uma certa visibilidade, a gente tem outros convites em outros estados do Brasil. E a gente fecha a data aqui. A gente fecha aqui, mas dia 18, que vai ser o oficial de Belo Horizonte, dia 18 do 3. Não choca conosco. A minha preocupação foi que se tivesse um outro evento, dia 21, na região metropolitana. Que eu saiba, não. E aí, o mais importante, nós vamos depois, só com ele, só com vocês, tratar o tema do dia 21 e a pauta certinha do dia 21. Fica definido, portanto, nós vamos fazer uma audiência na Assembleia, no dia 21, em comemoração, porque a 21 vai dar numa quarta-feira. Quarta-feira. 21. A assessoria tem anotado aí, pontualmente, não é? 21, nós vamos comemorar na Assembleia o Dia Internacional da Síndrome de Down. Sobre esse dia 21, alguém quer propor alguma ação para ser feita aqui? Como diz que vai trazer o músico, alguém quer trazer alguma... Trazer informação. Informação de saúde, educação, profissionais da área... Para debater. Isso. E nós temos que... Vocês têm que sugerir quem será ou quais pessoas e entidades serão convidadas. Ok. Eu estou com o Estado de Minas aqui do meu lado. Falo, ó, a Secretaria de Educação disse que vai mandar aqui três pessoas da Secretaria para ouvir e repassar. Vamos trazer aqui os secretários de Belo Horizonte e a gente fazer um público-alvo para a gente fechar a pauta e o público-alvo, para que seja bem aproveitado. Amanhã nós temos reunião também com o pessoal da Comissão da OAB, A gente organiza. Ótimo. Muito bom. Presidente, só... Muito legal. Muito bom. Presidente, só última pergunta. Esse espaço da Assembleia poderia ser um show, alguma coisa ou não? Porque a gente tem... Nós temos o Teatro Zé Alencarra, não sei se estou aqui, já tiveram a oportunidade de conhecer. Você entra na porta aqui da Alva, da Rodrigues Caldas, ele está à direita quando você entra no prédio. O espaço ficou muito bonito, muito bem organizado. cabe quantas pessoas... É onde está a campanha de popularização, não é? Ah, lindo. 140 pessoas sentadas. Dá para... Já estive aqui na campanha. Então, ótimo. Podemos... É onde a gente está. Então, a gente passa, a gente senta junto, a gente senta junto e passa essa programação para vocês. Obrigado. Doutora, o microfone, por favor. Meu nome é Débora Scanoella. Eu sou... Eu tenho uma doença rara, e tenho filhos também que têm doenças raras, que têm uma doença rara e são autistas também. Eu gostaria de propor que algumas pessoas que cuidam dessas pessoas com doenças raras, que são os médicos, no caso, que têm nos acompanhado, e que têm desenvolvido um trabalho muito bom. A Mariana conhece o doutor Vítor, a doutora Eugênia. Então, são nomes que eu gostaria de sugerir para que eles viessem falar também com os deputados a respeito das necessidades dos meninos, porque a doutora Eugênia é geneticista, então, ela sabe muito bem das dificuldades médicas, e o doutor Vítor é médico neurologista, mas ele é professor da Fafish, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele tem uma bagagem muito grande, e eu acho que é importante que os deputados conheçam as dificuldades das pessoas com deficiência, numa visão não apenas da pessoa com deficiência, mas de um profissional que tenha acesso a muitas famílias. Então, eu acho que, às vezes, precisa mesmo, essa reunião aqui realmente é muito importante, porque ela aproxima as pessoas, e eu acho que os deputados poderiam ser expostos à realidade das pessoas com deficiência, porque eu acho que precisa, para que as decisões tomadas na Assembleia Legislativa sejam realmente representativas daquilo que o povo de Minas Gerais precisa. Então, são nomes que eu estou sugerindo esses dois nomes, doutor Eugênio Valadares e doutor Vitor. Ok. Eu pediria que... Não sei se a assessoria está anotando essas pautas, você podia nos secretariar, com boa vontade, os dois nomes que ela citou. Doutor Eugênio Valadares. Doutor Eugênio Valadares. Isso. E doutor Vitor Geraldo de Raze. Sim. Presidente, o que é muito importante... Doenças raras. Isso. O que é muito importante ser dito, que o lema das pessoas com deficiência, na ONU, é nada sobre nós sem nós. Então, o protagonismo tem que ser dado para as pessoas com deficiência nessas datas, para eles falarem, para eles palestrarem, para eles apresentarem. Perfeito. O Léo tem uma palestra maravilhosa... É. O do Léo. Ok. Aqui. Depois você passa, eu vou passar para a senhora. Depois, Dani. Tá. Uma observação, que eu acho que, às vezes, até a gente entra no automático das coisas, e eu estou indicando esses dois nomes como pessoas que conhecem a realidade das famílias, mas eu não queria que a gente entrasse no automático e ficasse assim. As pessoas que sabem, os técnicos, os especialistas... Porque, realmente, o que as pessoas... Eu estou falando como pessoa com doença rara, como mãe de pessoas com doença rara, que a gente não precisa mais desse... Porque acaba dando certo. Vem uma pessoa, fala uma coisa, as famílias recebem algumas informações, são muito importantes, mas nós precisamos de ações efetivas vindo do legislativo. Então, eu acho importante a gente mobilizar os deputados para que eles sejam expostos à nossa realidade e entendam o que a gente precisa. Então, é muito legal a gente ter show, é muito importante, é bom o incentivo às famílias que estão passando por isso, mas a gente precisa de ser representado. Com certeza. Então, eu acho que poderia fazer um trabalho de chamamento mesmo desses deputados para que eles estejam aqui e ouçam aquilo que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Perfeito. A senhora. Boa tarde a todos. Meu nome é Joanita Pimenta, eu sou consultora técnica da Federação das APAES, aqui representando o nosso presidente, e agradecendo o convite por estarmos aqui participando. A título de colaboração, na agenda do dia 21 do 3 da audiência... 21? 21 do 3 da audiência que está se propondo aqui, que foi proposto pelo deputado, eu acho que a gente precisa, nessa audiência, falar das políticas públicas para a pessoa com deficiência, com síndrome de Down. E, nesse caso, as políticas públicas de educação, saúde e assistência social, e, nessa audiência, mostrar o que as entidades que atendem a pessoa com síndrome de Down, o que essas entidades estão fazendo, quais são as ofertas que elas estão oferecendo, como o Oswaldo colocou aí, do Mano Down, do Instituto Mano Down, que atende exclusivamente a pessoa Down, no caso das APAES, atende a pessoa com deficiência intelectual, inclusive a pessoa com síndrome de Down, que tem ofertas, experiências, tecnologias sociais belíssimas. As APAES de Minas Gerais, hoje nós temos 74 APAES no estado de Minas Gerais, ofertando o Centro Dia, que é o Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência, intelectual e múltipla, com a deficiência intelectual, a síndrome de Down, com experiências na participação comunitária, inclusão social. Então, eu acho que nessa audiência seria uma oportunidade ímpar das entidades mostrar para a sociedade, para o governo, o que elas estão fazendo, as ofertas que elas estão prestando para a comunidade, para as famílias, para essas pessoas, que são tão tolhidas de acesso a serviços públicos. Porque nós somos entidades, organizações da sociedade civil, mas a gente oferta um serviço público, muitas vezes sem financiamento, sem apoio do governo, mas oferecemos serviços de primeira qualidade. Então, eu acho que seria um momento de comemorar, mas um momento de debater também com a sociedade civil, o poder público, o controle social, o legislativo, o judiciário, essas ofertas das políticas sociais que estão acontecendo para esse público específico. Então, eu acho que mais de comemorar, além de comemorar os avanços, é trazer para o debate essas ofertas que estão acontecendo e de que forma que a gente pode potencializar essas ofertas e multiplicar, inclusive, para o poder público, o que a sociedade civil organizada está fazendo acontecer para esse público específico. Inclusive, deputado, as APAES são uma parceira grande da Secretaria de Estado da Saúde. no programa Viver Sem Limites, que foi lançado pelo governo federal, com as modalidades de serviço especializadas em reabilitação, que é o Centro Especializado em Reabilitação, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A gente tem as APAES com, acho que 13 APAES, que já têm essa modalidade de oferta, essa modalidade de serviço. É uma parceira muito grande nossa lá na saúde. Eu só falo o nome. Joanita Pimenta. Dona Joanita. No dia 25, é o dia estadual das APAES, 25 de março. Quem sabe... Vai dar no domingo. Quem sabe faríamos aqui numa segunda-feira, no dia 25, ou na terça. Nós não temos ainda o dia... Mas nós não... Desculpa. Nós não deveríamos otimizar essa agenda do dia 21, considerando essa agenda proposta dessa audiência... E incluir a APAES? Não, não incluir a APAES, mas ampliar o debate... Pois não. ...para organização da sociedade civil e poder público, judiciário, legislativo, controle social, com relação às políticas sociais para esse público específico. A minha proposta é nesse sentido. O doutor Eduardo havia me falado há um tempo atrás de a gente oportunizar aqui na Assembleia o debate APAE e a relação com o Estado, a parceria Estado-APAE. Então, ele havia sugerido esse tema. E nós acabamos que nunca fizemos o debate desse tema. E eu quero perguntar, doutor Joanita, se alguma coisa a gente acrescentar, especialmente fazer uma reunião na semana, como é a oração de estadual das APAES, dia 25, da 1 do mil, se nós faríamos na terça, 27, segunda, 26, e se isso, na opinião da senhora, nós estamos falando da APAE, se isso seria bom, dentre as datas, esse é um do Estado, o da APAE é lei estadual. Se ficaria bom, o que a senhora acha? Então, na verdade, é assim, o ofício da comissão que chegou para a federação, eu não sei se houve um equívoco ou a nossa interpretação foi diferente, nós entendemos que aqui a gente ia estabelecer, propor o calendário de atividades da comissão. Isso. E não especificamente da SEBAN. Então, nesse sentido, a federação debateu, refletiu e trouxe três propostas para o calendário de atividades dessa comissão no que diz respeito à pessoa com deficiência intelectual adulta, que é uma questão que aflinge e afeta diretamente as entidades. Porque nós somos hoje 450 no Estado, praticamente a metade dos municípios mineiros possuem uma entidade de pais e amigos dos excepcionais. Então, nesse sentido, a gente trouxe três propostas. Nós não compreendemos o convite para propor atividades especificamente para as datas dos eventos, especificamente para as deficiências diversas. diversas. Então, assim, eu estou aproveitando a deixa dos colegas, considerando as propostas dele e estou contribuindo nesse sentido. Com relação a essa data, deputado, eu posso levar, considerando a agenda atripulada do deputado federal, para ver com ele a questão da agenda e reporto para a comissão imediatamente. Até amanhã eu dou esse retorno para você. Eu vou deixar consignado, eu peço, já coloco o dia 26 de março, eu vou deixar a data aberta para uma audiência em comemoração ao dia estadual das APAES, dentro dos convidados, o deputado Eduardo Barbosa, para a gente falar a relação APAES-Estado. Aproveitando, presidente, que o deputado Antônio Carlos falou, e eu acho que ficou uma pendência antiga as suas, é ver essa questão da educação especial, que está tendo muita polêmica, vai fechar, vai não vai, então muitas famílias ficam preocupadas com esse trabalho e gera muita crença negativa, então seria importante. E aí eu fico aguardando, Luiz Valita, esse retorno para a gente poder fechar. Inclusive, pegando a deixa do colega do Manudal, uma das propostas que a gente está trazendo é porque foi aprovado o projeto de lei do deputado federal Eduardo Barbosa e já foi para a sanção presidencial, da alteração da LBI, que é a educação ao longo da vida. Ser incluído, anueja, não ser um modelo formal, considerando todas as dificuldades existentes nessa questão da escolarização acadêmica proposta no modelo da escola especial, e que é um dificultador. Então, foi uma das propostas que a gente trouxe, porque, se vai alterar a LBI, o Estado de Minas Gerais deve se ater a esse plano de ação no Estado, no Conselho Estadual, para fazer essas adequações. Essa pauta, na opinião de vocês, que dia, em que comemoração nós poderíamos inserir uma fala do deputado Eduardo em uma dessas datas que nós estamos discutindo aqui? 21 mesmo. 21? Acho que 21, não é? Então, com relação à data, à agenda dele... É porque a data 21, para ele, a agenda dele, eu sei, é segunda ou sexta. É, eu sei também. Terça, quarta e quinta, eu sei. É, segunda ou terça. É por isso que eu estou deixando a segunda, o primeiro dia após a data, que é dia 26, porque aí a probabilidade de nós termos o deputado aqui é muito grande, numa segunda-feira, avisar com antecedência. Isso, isso mesmo. Mas eu estava pensando, se ele pudesse ser convidado em uma dessas datas, no esforço dele, qual a data? Seria 21? Porque eu também faria o convite a ele para o dia 21 para fazer essa pauta conosco aqui. Então, nós vamos fazer o convite para o deputado Eduardo Barbosa para o dia 21 também. 21. O dia 26 já está... Vamos esperar a Joanita dar o retorno. E dia 21, inserir a fala dele, ele falar sobre esse projeto de modificação da LBI. Isso, educação ao longo da vida. Ao longo da vida, ótimo. Tem. Maravilha. Joanita, nós fizemos agora, esse ano passado, visitas às escolas do governo. Escola Especial, o governo tem quase 30 e já é praticado nessas escolas. O EJA, porque um complemento das ações escolares, mas o fundo, na verdade, acaba não sendo a escolarização. O EJA foi, nessa situação do Estado, para se dar um tempo de vida maior a essas escolas, não era antes? Para que elas não fechassem, porque o tempo normal se esgota, os cinco anos, e aí esses alunos teriam que ser inseridos, incluídos nas outras escolas. E algumas das deficiências não comportavam essa inserção e foi criando o EJA para que ficassem, pelo menos, mais três anos. Mas não como uma medida, como o deputado quer, diferenciada. Então, seria muito bom esse paralelo. É, porque a grade curricular do EJA não atende às necessidades da pessoa com deficiência. Muito bem. Por isso que foi colocado... Então, por isso a educação ao longo da vida... Muito bem. Pois não. Eu não me apresentei ainda, mas, como eu vou ter que me ausentar, eu gostaria já de antecipar. Meu nome é Maria Estela, eu sou representante e presidente da Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças, que a sigla é A Graça. Eu sou mãe de uma moça de autismo, com 33 anos, e essa realidade aí do EJA é também dos autistas. Então, eu acho que a coisa é muito mais abrangente do que só para o síndrome de Down. Nós vamos ter que trabalhar aí uma... Sim, sim. Uma realidade bem mais ampla. Deficiência intelectual. Perfeito. Então, é só colocar isso aqui. Oportuna a colocação, senhora. Eu peço desculpa, mas é porque, na verdade, eu tenho que buscar minha filha na escola agora, não dá para poder ficar. mas a Cíntia e o Luiz Vilani, que são também representantes da CARA, que é a Comissão das Associações de Autismo de Belo Horizonte, estamos apresentando aqui a programação e fortalecer essa programação do autismo que nós pretendemos realizar aqui no dia 5. Não é isso? Se não, dia 3 ou 4? 4. Dia 4 de... Quando da Assembleia vai ser 4. 4 de abril, na semana inteira, nós estamos em uma programação muito bonita. Muito obrigada. Antes da senhora concluir, eu queria que a senhora terminasse. Mas é o seguinte, qual que é a ideia? A lei fala a semana de conscientização do autismo. Estando pronto aqui, por exemplo, o pessoal da Asateia vai estar em Manhuaçu fazendo uma palestra. Se a gente achar bacana inserir a palestra em Manhuaçu, o convite vai da Assembleia e lá há um esforço para que outras pessoas vão e dentro da semana em Manhuaçu uma ação. Quarta na Assembleia. Nós vamos discutir o que vai ser na terça, o que vai ser na quinta. Então, vai ser o calendário. Nós vamos ter as comemorações, elas divulgadas e apoiadas pelo poder público. Aí que é a diferença. O deputado, quem sabe essa fala, já que está negociando data com o deputado Eduardo Barbosa sobre a alteração da LBI, já que é interesse nosso também, e dia 2 de abril, é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo? Uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Quem sabe a gente consegue unir algum evento também na segunda-feira com o deputado, se ele... Aqui. Em Belo Horizonte? É, em Belo Horizonte. Se ele não puder, no dia 21, nesse dia... Pode ser na Assembleia também. Quanto mais a gente... Porque, na quarta-feira, nós estávamos pensando com o presidente de nós tomarmos conta do plenário. Aliás, o local onde nós vamos fazer um debate. Poderíamos fazer na segunda aqui, se vocês acharem conveniente, com a presença dele e outros temas para ser colocados, construindo esse entendimento. Eu acho muito bom. O que nós queremos tirar na reunião é isso. Mas tenta ver se consegue para o dia 4, viu, Cíntia? Para a gente não... A senhora está muito apertada. A senhora já está com três incumbências. Na verdade, a federação tem o maior empenho de participar de todos. Porque uma questão é você alterar uma lei. A outra questão, que é a mais difícil, é materializar a aplicabilidade da lei. Muito bem. Porque lei tem demais. Agora, a questão é a aplicabilidade da lei. E isso se dá por meio dessas ações que a gente faz. Várias. Nós estamos terminando aqui para chegar nessa aí. Porque nós estamos parados aqui no 21 de março. Vamos concluir o 21 e vamos pular já para o autismo. Dia 26, eu coloquei a possibilidade de uma audiência aqui na Assembleia. Dia das APAES. Já anotei aqui e vou retornar. O 21 vai ser aqui. Então, 21 de março, aqui na Assembleia. Isso. Mas como é que ficou? Numa audiência aqui. Nós vamos criar as partes dessa audiência. 21 aqui. O que fazer no dia 21? De manhã, de tarde, só à tarde, na Assembleia? Então, eu vou fazer a proposta. Eu acho que talvez seja no dia todo. Mas aqui na Assembleia, no outro da Assembleia. Então, na Assembleia, eu acho que seria um momento de conversar mesmo, discutir entre as partes, sociedade civil, governo, controle social, como é que estão essas ofertas das políticas sociais. Vai ter a palestra que o Arantes propõe o requerimento, não é isso? Então, é o que eu propus. Partindo desse requerimento aqui, debater os avanços e desafios para a inserção das pessoas com síndrome de Down na sociedade atual. Isso. Eu estou propondo ampliar essa ideia. Eu também. Para a gente poder abranger e trazer outros atores para esse debate. Isso. Que são as experiências e as tecnologias sociais que já estão ocorrendo. Mantenha a inserção das pessoas com síndrome de Down. Então, mantém o tema, a inserção, ou muda a inserção aqui, o que seria? Podem falar. Na verdade, o que a gente faz, principalmente as APAIS, é promover a participação na comunidade dessas pessoas. Então, a gente desenvolve atividades no sentido de promover essa participação comunitária e familiar, que até então essas pessoas e as famílias ficam isoladas. Promover a inserção. É, promover a participação comunitária e familiar. Promover a participação comunitária e familiar. Comunitária e familiar. Aí pode dar sequência. Das pessoas com síndrome de Down na sociedade atual. Isso. Então, eu queria pedir à assessoria que, só com autorização também do companheiro do Preciso, nós estamos ampliando o requerimento. Então, ao invés de a inserção, promover a participação comunitária e familiar das pessoas com síndrome de Down na sociedade atual. Pode ser? Então, está bom. Ótimo. Eu agradeço muito. Nós agradecemos a ideia. Agora, quem vem? Quem vem para esse debate que vocês conhecem? Como pessoas que têm histórico e que vêm? Quem? A Federação das APAIS pode vir, se caso vocês entendem. Ou a APAIS de Belo Horizonte, pode estar aqui presente, como as instituições que atendem esse público e ofertam serviços. Então, nós temos que agora discutir as outras instituições que atendam a síndrome de Down para a gente poder fazer aqui uma tarde e a programação. Isso, a programação. Ótimo. Joaneta. Oi. Não só a APAIS de Belo Horizonte, mas na região metropolitana. Sim, sim. Então, a Federação que a Federação traz... A Federação tem essa representatividade de assessoramento. Agora, a questão das APAIS do interior, as que são mais distantes, conseguissem também uma articulação, ver um apoio da Assembleia... Conseguimos, sim. Conseguimos. Que essas APAIS do interior estejam aqui também. Conseguimos, sim. Para a gente seria ótimo. Então, vamos agora para o dia 2 de abril, Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Especto do Autismo. Dia 2, dá numa segunda-feira. Segunda-feira. A quarta já é da Assembleia. Eu pedi prioridade para a gente fazer a quarta aqui. O que fazer no dia 2, 3, 2 da segunda? É depois do domingo de Ramos. Segunda-feira. Pois não. Luiz Henrique Porto Vilani. Bem-vindo. Estou como diretor de Políticos para a Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Belo Horizonte. Assim como o dia 18 foi uma articulação das entidades, junto também com a Prefeitura, nessa ação no Savácia da Gente, junto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Comissão das Associações de Direito das Pessoas com Autismo, a CADA, que é uma comissão que envolve hoje cinco entidades, quatro são mais presentes, mas a gente tem, inclusive, participação de uma entidade que trabalha com acolhimento institucional, que não vem participando das reuniões, mas que está presente no grupo de WhatsApp. CADA, com dois Ds. CADDA. Isso. A comissão vem reunindo, desde o ano passado, para discutir a semana de concentração sobre o autismo. Na realidade, essa comissão foi instituída em 2016 e ela fez um planejamento estratégico para 2017, 2018 e para essa gestão também da Prefeitura, especificamente em Belo Horizonte, no que tange os eixos de trabalho da Prefeitura em relação à formação, visibilidade. E aí, essa semana, foram discutidas algumas questões. Primeiro, a gente tem a prerrogativa da Lei Municipal do Autismo, que é de 2012, e do decreto que regulamenta, que talvez seja, da legislação que a gente tem, a legislação mais específica sobre a pessoa com deficiência, e mais legítima também, porque ela teve uma participação popular muito forte na regulamentação do decreto no Conselho Municipal. Então, ela pauta por área, quais são as ações que devem ser implementadas no âmbito da educação, do esporte, lazer, saúde, enfim. Ela especificou, no município, quais seriam as atribuições de cada... E aí, nesse decreto, ela estabelece a necessidade da criação de um fórum intersetorial para fazer a avaliação dessas políticas. Então, no dia 2, foi proposto, e a prefeitura já está agizendada na sede da prefeitura, na Afonso Pena 1212, um workshop intersetorial, onde as políticas vão apresentar o que tem sido feito. O tema, na realidade, da semana ficou autismo, quem faz o quê em BH. Então, as secretarias vão dizer o que elas fazem. Cada uma das secretarias, cada um dos setores vão dizer o que eles estão fazendo, quais são os desafios, o que já está implementado de acordo com o decreto, o que ainda não foi e o que existe potencialidade para ser implementado. Então, esse já fica um convite, porque vai ser aberto justamente para discussão com a sociedade civil, para a gente... É uma forma também de prestação de conta do que vem sendo feito em relação à legislação. Então, no dia 2, a cada fechou esse como principal evento. Será onde o debate? Ele vai ser na sede da prefeitura, na Afonso Pena 1212, no auditório principal. O público-alvo que vai ser convidado? Além dos gestores municipais, que farão as apresentações, serão convidados todas as instituições e famílias também de pessoas com autismo para acompanhar o que é a política. A ideia é sensibilização. Deputada, as demandas são muito grandes. E é uma semana só. Então, a gente precisou dividir o nosso grupo. Eu, pessoalmente, estarei em Manhoaçu, mas a Zatéia estará representada nesse evento, com outros membros. Muito bem. Olha que fantástico esse trabalho. Autismo, o que faz em BH? Quem faz o quê em BH? Perfeitamente. Pode. Acho que é fundamental. Inclusive, o governo do Estado também fazer já o convite, que o governo do Estado... Eu vou encher a sua agenda. Autismo, quem faz o quê em BH? Porque é fundamental a gente ter essa participação. É isso. Maravilha. Eu vou estar lá. Com certeza, eu acho que é fundamental a participação. Isso vai ser segunda-feira? Isso vai ser segunda-feira. E, só para eu continuar, terminar... Ô, Cíntia, eu queria só perguntar. Pode ampliar para a região metropolitana de Belo Horizonte, para a gente de Betim também participar? Nossa! Ah, estou te vendo. No caso, vocês podem ir, com certeza, mas a gente está olhando a aplicabilidade de uma lei municipal. É uma lei até que a OAB participou de uma confecção de uma cartilha, muito interessante, que eu encaminhei para o e-mail da Janice, essa semana, que ela é bem desenhadinha, bem explicadinha, que mostra qual o papel de cada secretaria, para a população compreender o que espera de cada uma delas, mas o que a gente quer é soma, divisão nunca. E eu queria avisar a respeito desse evento que vai ter no interior. nós fomos convidados pela Prefeitura Municipal da cidade de Manhoaçu, que vai fazer um evento na Câmara Municipal para os professores que trabalham com inclusão e também para os professores que trabalham com a inclusão no Estado, através da Superintendência Estadual de Educação, que tem a sede lá. Então, participarão desse curso conosco, que será das 9 às 17 horas, esse público como coordenadores, pedagógicos, pessoas ligadas à educação das cidades vizinhas, como Maimirim, Matipó, Lajinha. Então, a Prefeitura tem expedido o convite para a regional. Toda, toda a regional que a Superintendência Estadual abrange, Santa Margarida e tal. E a proposta que eles nos fizeram foi uma proposta muito interessante, que a gente está fazendo uma parceria entre o direito e as especificações da saúde. Então, vai começar a palestra, uma psicóloga, que vai tratar tanto de diagnóstico e de alguns conceitos fundamentais, e eu sou da área do direito, eu vou trabalhar esses conceitos dentro da lei, no sentido das pessoas entenderem por que a lei foi feita. Porque a gente colocar o texto da lei fica muito frio. Falar, olha, a lei é essa e você tem que cumprir. Então, o nosso interesse é que as pessoas entendam o que cada figura representa na lei, e, assim, ela se sinta mais motivada a cumprir a lei, não só a apresentar a lei. Mas os professores sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem que eles têm que preencher o PDI. Mas podem achar que é um relatório que está lá, sem entender exatamente a finalidade dele, por que foi atribuída uma norma que obriga com que seja feito. Então, esse é o nosso interesse. E, com isso, a parte da manhã será ligada à área da psicologia e, a parte da tarde, a área jurídica ligada à educação. Trabalhando os conceitos do que é mediador, o que é profissional de apoio, o que é professor de apoio, o que é um AEE, e as pessoas entenderem a sua vital importância no processo de inclusão. Muito bom. Bom, segunda-feira, o tema é ótimo. É tão bom que o Senza de Betim quer participar. Autismo, quem faz o QMBH. Eu recebi aqui, tem a lei 10.418 e o decreto 15.519. Essas duas que falam aqui das obrigações do município frente às pessoas com autismo. Então, vamos fazer o seguinte. Dia 2, na Prefeitura, o primeiro ato da semana. Dia 2, o primeiro ato da semana de concentração. Terça-feira, o que fazer? Uma ideia? Terça-feira, onde e o que fazer? Eu gostaria de lançar um desafio para que fosse feito, poderia ser aqui na Assembleia mesmo. Assembleia é quarta? Ah, sim. Quarta é aqui? Sim. Já tira uma data da Assembleia? O local eu não teria, mas... O que seria a ideia? É um desafio para que possam ser discutidas maneiras técnicas para que a gente consiga evitar a necessidade de judicialização das várias, das diversas demandas, seja de medicamento, seja em relação... O Tribunal de Justiça se propôs a estar na Assembleia conosco, eu fiz uma visita, porque os processos de pessoas com deficiência poderiam e deveriam ocorrer mais rápido. E o TJ nos propôs uma audiência aqui para vir debater esse assunto, para nós fortalecermos e o TJ ter como agir de uma vez por todas a partir de agora. Então, quem sabe, nós faríamos a participação do TJ aqui. E vamos ouvir, a sua ideia já foi extraordinária. É, aproveitando já que o TJ vai estar aqui, para, quem sabe, criarmos, que é uma demanda antiga da Defensoria, que eu também estou abraçando a causa e vou até conversar com o deputado federal para ver se ajuda a gente nessa demanda. Quem sabe o senhor pode ajudar para criar as varas específicas de pessoa com deficiência e pessoa idosa. Pois é, nós poderíamos unir esforço, então. Faria a participação com o TJ aqui e colocaria os dois temas, os dois temas, para ser discutido aqui. Só uma diferenciação. Pois é, aí nós vamos fechar com essa ideia de vocês. Defensoria, o Tribunal de Justiça. Seriam, seriam duas, duas, dois polos, digamos assim. Então, qual seria o tema, qual seria o tema, o foco principal? O foco principal é tentar evitar a judicialização, para que não chegue a... Mas você acha que o tema esse fica bem, evitar a judicialização? Não, uma coisa, eu vou começar então pelo contrário. Uma coisa é, realmente... Mediação? Não, as barreiras que não... Pois é, então, sugere um tema para a gente fechar o tema, por favor. Como evitar a judicialização? Qual é a data, deputado? Seria terça-feira, dia 3. Dia 3, tá. Então... Justamente. Não, certinho, o TJ e a Defensoria. Tá. Então, qual seria o tema? Não, aí o tema... Criação de várias específicas. Depois nós vamos distribuir. A participação da justiça, como é que seria? Na verdade. Para que se evite chegar à justiça. Pois é, mas como é que seria o tema? Propõe? Como evitar a judicialização? E seco? É, nas questões... Porque nada disso é a pessoa com deficiência. Porque, olha, por exemplo... Como evitar a judicialização? É. Porque, na maioria das vezes, se não tem um problema, quando o gestor entende a legislação, ele resolve aquele problema administrativamente. Eu entendi. E o senhor estava falando da questão da judicialização aqui, quem sabe seria no tema, lá naquele dia, lá... Então, propõe, vocês que são do ramo. Pode ser. Como evitar a judicialização, não é? Eu também trouxe essa pauta. Aí não insere a pessoa com deficiência, não termina? Eu... Como... Como... O seguinte tema, a garantia legal na obtenção de medicamentos, órteses e próteses. Porque, na realidade, o sistema judicial fica cheio desses processos. Poderia inserir essa questão da órteses e próteses. Medicação, órteses e próteses. Porque é realmente o carro-chefe, não é, doutora Mariana? Aqui. Eu atendo muita demanda... O microfone para gravar. Eu atendo muita demanda de pessoa com deficiência e pessoa idosa. E o que a gente tem visto é o seguinte. Quando a pessoa está atuando na área, ela tem uma sensibilidade diferenciada. Por que da minha intenção de levar ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, essa demanda de criação de varas específicas? Porque o juiz vai lidar todos os dias com problemas específicos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Então, ele vai ter um olhar diferenciado. Então, eu acredito, assim como tem as varas de família, as varas criminais... Perfeito. Eu acho que, assim como na Defensoria é dividido, como pessoa com deficiência e idosa, eu acho que seria importante... Criar as varas. Mas, além de criar as varas, nós vamos pedir o facilitamento, a tramitação rápida... Aí deveria ser... ...das pessoas com deficiência na Justiça. Deveria ser o cumprimento de legislação e uma verticalização das informações. É, mas, então, o tema principal, a sugestão do TECO, a pessoa com deficiência e a judicialização. Como que redigem? Como é que eu vou redigir? A pessoa com deficiência e a judicialização. Tá. Aí é o título principal, nós vamos dividir em subtítulos. É criação da vara, de varas específicas e tramitação... Especial dos processos. Especial na solicitação de medicamentos, hortas e próteses. Mas só que nunca... Eu digo para falar diretamente sobre o assunto. Distribuir os dois temas, para duas pessoas falarem sobre o tema. Só uma coisa, deputado. Pois não. A questão, por que eu coloquei de maneira genérica? Porque, às vezes, a gente só pensa em medicamento, hortas e próteses. Acontece que eu não atuo na área, apesar de ser advogada, eu não atuo nessa área. Mas eu tenho... A minha família tem uma doença rara, eu tenho doença rara, e meus filhos são autistas. O que acontece? Tudo tem que se judicializar. Você vai para uma escola, você tem que... Você acaba tendo que abrir um processo para poder se conseguir. Por isso que o tema central proposto pelo TECO ficou bom, porque a pessoa com deficiência ali pode tocar tudo. Pode. Pois é. Vocês podem provocar no dia, a senhora vai estar aqui e provocar. Doutor, e se assim, quero falar também, vai ter que falar a resposta. Você vai usar transporte público. Nós focamos em dois temas principais. E os outros vão acontecer no desenrolar da reunião. Está certo? Está certo. Muito bem. E vai ser em todas as deficiências, então acaba o que vai. Então, isso na terça-feira. Dia 3 de abril. Dia 3. Dia 4, na Assembleia, o debate. E eu acho que assim, nós trazemos aqui debatedores sobre o tema, convidar duas grandes autoridades para falar, uma hora cada um, e depois provocar o debate entre os convidados. Quem viria aqui, a não ser já as entidades representativas? O AB, a Azatea, o Senza, quem mais nós chamaríamos? Podemos chamar também as pessoas com deficiência que passam pelas dificuldades. Nós conhecemos, muitas que passam pelas dificuldades. Tem o contato? A gente fecha os contatos? Sim, com certeza. Então, seria, eu acho que, bom, Secretaria de Estado de Educação e Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Saúde, BH e o Estado. Secretaria de Transporte. Assistência Social. Assistência Social. Assistência Social. Exatamente. Então, vamos para secretarias, que nós estamos fechando aqui, Belo Horizonte e governo, a ideia. Então, secretarias, educação, assistência social, saúde e transporte. Qual o espaço que a gente teria, deputado? Seria um plenário assim? O plenário, é. Ou seria tipo um auditório que pessoas pudessem fazer palestras e depois a gente debateria? O plenário 77, o auditório cabe 140 pessoas. Porque, se fosse o auditório, seria melhor, já que teriam duas autoridades no assunto para poder palestrar. O auditório é melhor. Então, no dia, no dia, no dia dois, não, no dia quatro, é o dia da Assembleia, debate, o tema foco principal, propõe, quem quer sugerir o tema principal da palestra? As barreiras, as barreiras enfrentadas pela pessoa com deficiência na sua inclusão social. Porque tudo aqui nós estamos falando de barreira. Esse é o tema central. Eu acho. Então, esse aqui ficou aprovado. Quem vem? Quem vocês sugerem que sejam pessoas que vocês conhecem? Alguém da UFMG? Algum médico? Quem que vocês sugerem que seria muito bom para o debate? Existe um grupo de profissionais muito capacitados aqui em Belo Horizonte, e eles se reúnem também, da mesma maneira que a gente se reúne em associações, em um grupo chamado Autismo BH. Lá tem... Autismo BH. Autismo BH. Lá tem psiquiatras, tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais. São todos profissionais que atuam nesse nicho cotidianamente. Então, e eles sempre nos apoiam dando palestras... Ótimo. Você vai me repassar aí. Com certeza. Eu acho muito importante. Então, nós temos aí... O que vocês acham? Nós temos segunda prefeitura, terça é a justiça, quarta, nós temos esse tema que a Joaneta propôs aí. Falta quinta, sexta. Só uma pergunta. Aquele evento que teve aqui, não vai ter mais? Que teve ano passado, aqui na praça, não tem nada a ver com a comissão? Vai ter. Vai ter aquele... Tem. Dia 8? Domingo, dia 8. Dia 8, domingo. Então, falta 5, 6 e 7. O dia 5 e 6 também já está previsto no Centro de Referência da Juventude, que é uma estratégia de levar a política também na pauta da juventude. Então, a gente vai trazer, a gente vai fazer um evento no Centro de Referência da Juventude de 9 às 17 horas, tanto na sexta, tanto na quinta, dia 5, quanto na sexta, dia 6 do 4. Dia 5? É dar sequência ao tema do autismo, quem faz o quê em BH, que é o tema da semana. Então, no dia 5, vai ter diversas ações de saúde e educação. Então, tanto exposições. Na realidade, o grupo está reunido. Nesse momento, são mais de 30 pessoas lá no CRJ, nós dois saímos, nós três, que a Maricela também estava lá. Nós tivemos que ausentar de lá para vir para essa reunião. Mas eles estão definindo a programação. Mas o tema do dia 5 é saúde e educação, com várias apresentações artísticas e culturais ao longo do dia. Então, no dia 5, saúde e educação. E no dia 6 é vida profissional. Onde vai ser dia 5? No CRJ, Centro de Referência da Juventude. No dia 5, quando no dia 6? Dia 5 e 6 no CRJ. O que vai ser dia 6 o tema? Dia 6 é vida profissional. Aí serão empresas trabalhando com... Vão apresentar boas práticas de como que faz a inclusão via lei de cotas. E a doutora Patrícia Siqueira também está presente na reunião. Ela está lá também fazendo propostas de atividades para sexta-feira. No CRJ. Como é que é o espaço lá? É o da Praça e Estação? É o da Praça e Estação. É um espaço novo. É um espaço... Tem auditório, tem um teatro de arena. A gente vai ter duas salas para fazer seminários, enfim. O dia 6, o que é o tema? Dia 6 é vida profissional. Vida profissional. Dia 6. Sábado. Na verdade, serão desenvolvidas atividades ao longo do dia, desde as 9 horas até as 17 horas, e atividades concomitantes. Então, a pessoa pode participar de uma atividade recreativa, pode participar de uma palestra, pode participar de uma roda de conversa, de 9 às 17 horas. Na quinta, ligados à saúde, à educação. E, na sexta, ligados também à saúde, porque acaba que a inserção no mercado de trabalho, nós estamos contando com alguns profissionais para poder mostrar as potencialidades da pessoa com autismo. Porque não adianta a gente enchê-la de empresário, falando que tem que incluir, que existe a lei de cota, que eles têm que contratar, mas sim que eles realmente compreendam as potencialidades que essas pessoas têm a desenvolver. Olha, eu só queria opinar da importância dessa nossa união. Nós temos a TV Assembleia, que é um veículo que anda o Estado todo. Então, quando você faz uma ação como essa, e você coloca a Assembleia, e que a Assembleia vai com a estrutura, quantas pessoas vão passar a saber desse evento, que ele aconteceu, e que ele vai chegar onde todos vocês querem que ele chegue? Dividir responsabilidade, dividir custo, e dividir trabalho. Isso vai ser muito importante, essa situação toda, nós conectarmos uns aos outros, fortalecer cada uma delas, porque eu vou falar para vocês, vocês sentem o que eu sinto aqui na Assembleia, que eu não conhecia. O abandono da causa da pessoa com deficiência no nosso Estado é tamanho. A desorganização. As escolas estaduais de pessoas com deficiência não existiam entre redes, elas não comunicavam. As diretores não sabiam quem era uma e quem era outra. Não conheciam, nunca reuniram para discutir ações conjuntas. Escola estadual. Então, um não conhecia, não sabia da outra. O dinheiro para se manter as oficinas era trazido pelos alunos, os pais que doavam. Agora, o Estado estava omisso, por quê? Porque não se discutia, não se valorizava. Então, acho que essa nossa atividade pioneira, de chamar responsabilidade junto, vai dividir. O Calil está aqui bem representado, o Pimentel está aqui representado, as entidades estão aqui, e o presidente da Dauclever, Lopes, disse, deputado, tem todo o apoio da Casa para a gente poder construir esse debate e crescer junto. Então, acho que está sendo o momento, e a participação de vocês está sendo muito oportuna para criar o debate e achar caminho. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O domingo já vamos ter aqui na Praça da Assembleia, no mesmo lugar que vocês fizeram? Você podia falar sobre o domingo para a gente fechar o sábado? O que a gente faria? Já há alguns anos, nós, familiares, Gente, eu acho muito importante eu falar, da mesma maneira que a minha colega de profissão colocou, que eu trabalho numa associação, sou da área jurídica, mas o meu principal atributo é a maternidade. O que me move, o que me faz estar aqui, o que me fez escolher a minha especialização dentro do direito foi o autismo dos meus filhos. Eu tenho três filhos lindos, maravilhosos, dois deles dentro do espectro. E, para mim, é muito importante que as pessoas conheçam, porque o dia que eu tive o diagnóstico dos meus filhos foi um dia tão sofrido, mas tão sofrido porque eu não tinha noção do que era. Então, o que se desenrolou na minha frente foi uma realidade muito pior do que a que eu vivo. E eu acho importante as pessoas saberem que existe tratamento, que a condição deles tem que melhorar, que eles não têm que ser prisioneiros do mundo deles, do jeito que a mídia costuma muitas vezes expor, que eles têm condição, sim, de desenvolver uma vida plena e feliz. Então, esse é o motivo que faz a gente vir. Então, já tem alguns anos que a gente tem compartilhado experiências em praça pública. Já tem uns quatro, cinco anos. Antes de formar essa comissão, a gente reunia antes na Praça da Liberdade. E, de uns três anos para cá... O ano passado, a gente reuniu na Praça da Assembleia, mas, de uns três anos para cá, a gente tem tentado fazer atividades. Então, nós convidamos profissionais para poder fazer alguma atividade no dia, uma zumba, uma música... Vai ser feito aqui no domingo. Sim, jogar uma capoeira com os meninos, para ser um momento de entretenimento, um momento em que as mães possam conversar com outras mães, que elas possam se sentir compreendidas por outras que vivem diariamente a realidade delas. Então, é um momento de acolhimento muito grande. E a gente costuma fazer um piquenique, e o que é muito bacana é que a gente faz um piquenique bem compartilhado. Então, a gente põe uma toalha, o pessoal coloca aquilo que traz, as crianças ficam muito à vontade, o que tem vontade de comer, come, e fica bem... Quem tem restrição... E a ação de domingo fica a cargo da Asateia? Não, não só. Da Asateia. Mas, quem? Somos cinco associações. Quais? Então, a Asateia, a AMA, Minas Gerais, a Graça, o Instituto Superação, e a APAP. E a APAP. A APAP. A APAP, a Associação... Eu tenho que notar? Todas. Todas, tá. Está bom. Eu entendi. Muito bom. Nós vamos discutir os pormenores depois. O que fazer no sábado? Seria uma caminhada, alguma coisa no sábado, para a gente fechar a semana de segunda a domingo? Quem tem uma proposta para o sábado? Enquanto o pessoal está pensando, deixa eu te pedir uma coisa. Perfeitamente. Como é a semana de conscientização, muitos lugares do mundo iluminam seus prédios públicos de azul. E eu queria ver se há a possibilidade do Estado iluminar algum prédio público que seja referência. A Assembleia sempre faz, todo ano. Então, fica anotado o pedido para que o Estado ilumine os prédios públicos dele e fale quais, para a gente poder também divulgar. Quer falar até? Eu acho interessante um ofício da comissão para o Estado. O conselho está aqui do meu lado. Pois é. Ele vai levar o resultado. A gente, como eu estou falando agora, como secretário de Estado da Saúde, não sei se foi em 2016 ou 2015, a gente pediu ao Estado, como coordenação da Secretaria de Estado, para iluminar o prédio Minas, que é onde fica a nossa coordenação. Só que eu não sei por quê, motivos aí, a gente não conseguiu esse feito. A gente também tem essa ideia que é muito importante isso. Então, se a comissão aqui sair um documento, igual o Eustáquio falou, lá para o nosso governador, porque aí se mobiliza. É uma coisa mais concreta. A gente pode, sim, iluminar aqueles dois prédios lá do Minas, fica muito bonito ali. Então, a gente tentou fazer isso. E não só os dois prédios do Minas, mas eu acho que seria uma provocação mesmo para o Estado. Quais equipamentos, quais que vocês podem trazer com essa iluminação? Fica sugerido, então, os dois prédios do Minas e a cidade administrativa. Pois é, porque quanto mais tiver, mais curiosidade as pessoas vão ter, por que que está com uma cor diferente e as pessoas vão pesquisar. Sugerido, então, o governo do Estado e a iluminação dos dois prédios da cidade administrativa, o Minas e o Gerais. Talvez, sábado, a gente pudesse falar sobre as diversas contribuições que vários autistas deram para a sociedade. Talvez seja um... Onde? Onde? Olha, deputado, o local... Onde você sugere? A Assembleia não tem problema. Tá. Se vocês acharem... Eu não sei. É só uma... A sobrecarga. Onde? O sábado. Pois é, porque... Vocês não acham que o sábado... O AB? Talvez numa praça pública, onde as famílias pudessem também ter acesso a essa informação de que... Mas será que a gente consegue movimentar no sábado? O sábado é um bom dia, não é? Porque a gente tem que assegurar que nós vamos... Pois, fizeram o auditório do AB, chamar os advogados, família, a gente sabe que você contempla no que você está esperando. É um público que você dá muito certo de organizar. E esse outro que você está falando, no sábado? É, talvez não, não é? Qual que você... A OAB assumiria o sábado, quem sabe ela procuraria? O problema da OAB é a procuração de espaço. Então, a gente tem que ver isso primeiro, para depois assumir esse compromisso. Bom, se vocês não tiverem problema com espaço, 140 lugares aqui, fica definido. É, se não for bem, não é o sábado. E aqui é mais central, não é? A cargo da OAB. Aqui é mais central. O problema da OAB é chegar, exatamente. Qual que é o tema que vocês estão falando? Qual que é o tema? A participação da OAB? As várias contribuições para a sociedade que muitos autistas já deram, que, às vezes, a gente vê o autismo, a questão do autismo só pelo lado negativo. Não, podia ver a OAB e a pessoa com deficiência e falarem sobre a... Não, é para juntar todo mundo. Junto, é isso aí, o tema dela. Aqui não tem nada de divisão. Isso. Não. Então, poderíamos fazer na Assembleia, você acha que... Você vai ver lá primeiro. Eu vou lá primeiro. Está. Então, o sábado fica por conta da OAB. Sábado. Sábado. Dia 7. Dia 7. Oito na praça. E o tema seria isso, contribuições que a pessoa com... Não, e vocês vão definir também a participação. É. Ah, tá. A OAB, a pessoa... É isso aí. Agora, então... É a semana do autismo, não é? É a semana do autismo. Então, tem que ser da autismo. Mas, as contribuições... Você tem as pessoas para indicar que são e fizeram contribuição? A nossa provocação que estou falando é se a OAB ficar a cargo, pode incluir o seu tema sem ser o principal. Não, não tem problema, não. Foi só a sugestão. Eu digo se a OAB vai discutir o que ela vai apresentar. Ótimo. É, tem o... Amanhã, Mariana, a gente pode levar para a reunião da comissão. Isso, ótimo. A gente tem reunião amanhã da comissão. Então, nós fechamos a semana. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Está fechado. Você podia só repetir de segunda a domingo? De segunda a domingo. É só para a gente... Na segunda-feira é o evento municipal, quem faz o quê no autismo em BH. Quem faz o quê no autismo em BH. Na terça-feira, na prefeitura, não é? Na prefeitura, isso. Na terça-feira, o tema é a pessoa com deficiência e a judicialização. Teria a criação de varas específicas para pessoa com deficiência e idosos, com a participação da Defensoria e também do TJ. Do TJ. E a tramitação... Na Assembleia. Na Assembleia. Na Assembleia. E a tramitação especial dos processos. E aí o tema seria medicamentos, órteses e próteses, Atendimento, Saúde e Educação. Para abarcar todos. Dia 4, um debate na Assembleia. E seriam convidados as autoridades para palestrar. A gente já tem aqui o nome da Eugênia Valadares, do doutor Vitor Geraldo Razi, do doutor Arthur Kramer. E aí seria convidado também, Secretaria de Transporte, Assistência Social, Educação e Saúde. Isso. Quinta-feira. Isso. E o tema seria as barreiras enfrentadas para a pessoa com deficiência na inclusão. Esse é na quarta. Isso. A sugestão seria grupo de autismo em BH, que a Cíntia Prada falou para a gente. Não é isso? Isso. No dia 5 e 6, no CRJ, dia 5, o tema seria saúde e educação. E no dia 6, vida profissional. Quem está responsável por isso, quem falou foi o Luiz Henrique. Não é isso? Para dar maiores... Isso. Quinta e sexta. Isso. No dia 8, o evento aqui na Praça da... Não, sábado. Dia 7, na OAB. Dia 7, na OAB. Contribuições que a pessoa... A cargo da OAB, dia 7. Da OAB, isso. E ficou em aberto se o local seria a OAB ou a Assembleia. Ok. Sete, a cargo da OAB. Definiu o local, se vai ser lá ou na Assembleia. Deixa eu registrar bem a cargo da OAB nas duas condições. Por gentileza. Tá. OAB, pessoa com deficiência e pessoa com direito... Do autismo. Isso. Isso. E dia 8, as diversas entidades... Dia 8, as ATEIA, AMA, isso. A Graça, Instituto de Superação e a PAP. O que eu preciso? A Prefeitura já decidiu, ela tem o custo lá, o secretário está aqui respondendo, a Assembleia não precisa e não participa lá na feitura. Agora, esses outros, é como o presidente falou, aqui na praça, vocês no domingo, por exemplo, não tem um banheiro para as pessoas aqui, até oportunamente eu falei com a representante da Asateia, nós aprovamos no ano passado, uma lei aqui, que toda promoção pública, festividade, essas exposições, tem que ter o banheiro químico também para a pessoa com deficiência, porque vai lá, ele não tem acesso àquele banheiro, você vai ter que tirar a pessoa com deficiência da cadeira, carregar e pôr dentro daquele banheiro, improvisar, não passa, é. Então, ali é difícil. Nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia, no passado, e que é obrigada também a cessão de banheiros públicos para pessoas com deficiência, exposição, show, que tenha. Então, a Assembleia disponibiliza os banheiros da Assembleia aqui, vai precisar de uma água aqui pertinho, tudo, vai ficar disponibilizado. Nesses outros eventos, eu estou falando no domingo, tá? No domingo. Se for no sábado, também é a mesma coisa. Agora, se nós aprovarmos, eu tenho certeza que depois a TV Assembleia vai poder ir visitar todos esses dias que for na prefeitura, fazer uma matéria, porque faz parte do calendário. A equipe vai lá, visita, a gente vai estar junto. Então, vai ter cobertura também da TV Assembleia. E nós vamos estar participando com vocês no Estado inteiro ao mesmo tempo. E, depois dessa participação efetiva, vamos criar nos municípios a mesma relação que nós estamos criando aqui no Estado, na capital e na Assembleia. Esse é o objetivo. Deixa eu só, para a gente já estar adiantado, nós temos a última data de abril, que é o dia nacional do braile, ele vai ser dia 8 de abril, dia nacional do braile. Não é do calendário estadual, não é lei estadual. Mas aqui nós estamos pegando para a gente poder... Todas as deficiências, né? Todas as deficiências. Todas as deficiências. Então, é o dia do braile, dia nacional. Aí vem só maio. Dá tempo, nós fazemos outra reunião para preparar o maio. Nós preparando agora março, abril, já adiantamos bastante. Dia nacional do braile. Nós temos aqui do Estado a escola Francisco Salles, aqui... Não, Instituto São Rafael. Instituto São Rafael também. E a biblioteca pública no setor do braile, não esqueça. A biblioteca pública. Então, a gente poderia ver, trazer aqui uma audiência com o Instituto São Rafael, aqui na casa, contar a experiência deles, é uma história muito bonita de lá. E a gente poderia, então, convidar o São Rafael para fazer uma audiência aqui. E vocês virem conosco para compartilhar no dia do braile, aqui. Vinha o abril, vinha as entidades. E a biblioteca também, deputado. Porque lá tem um setor braile que dá... Onde o pessoal estuda, dá apoio para... Entendeu? É muito... Onde abril. Muito importante a participação. A biblioteca é ligada à Secretaria de Cultura. Então, a biblioteca lá da Praça da Liberdade. Então, é muito importante que eles venham, porque eles dão um apoio muito grande à pessoa com deficiência, o visual, principalmente. Na hora de concursos, as pessoas, não sei se o senhor sabe, tem os voluntários que, se eu preciso estudar, enxergo pouco ou não enxergo nada, eu vou para lá, eles ligam para o voluntário, o voluntário vai lá ler para mim, estuda. É um negócio muito bacana o trabalho da biblioteca lá, do setor do braile lá. Então, eu gostaria que eles fossem incluídos. Alguma ideia para o dia do braile? Alguém quer falar, quem vem, quem traz, o que faz? Trazer também a escritora Elisete Lisboa. Ela é deficiente visual e a escritora também. É, Elisete Lisboa. Isso. Nós poderíamos fazer uma visita ao São Rafael na parte da manhã. Elisete Lisboa. Nós vamos lá, aqui vai ficar uma equipe, então, visita ao São Rafael de manhã. Nós vamos lá, visitamos, vemos lá com a diretora como é que eles estão vivenciando tudo, e, à tarde, a gente faz uma audiência com eles aqui na Assembleia em comemoração. Ótimo. Visita ao São Rafael pela manhã, 9, 9h30 e 16h aqui, ou 15h, uma audiência. Isso seria que dia? No dia 8 do 4, dia nacional do braile. Eu reforço a sugestão do Fabián em relação a acionar a Biblioteca Braile, porque, geralmente, eles realizam um evento. Praticamente todos os anos, a gente apoia o evento deles. Eles têm, às vezes, na própria biblioteca, ou eles fazem algum seminário, ou fazem uma apresentação, tem clube de leitura, tem apresentação de cine braile. Isso a gente vai ter que ver com eles, se eles já têm uma... O Glicério, que é o coordenador lá do setor braile, ele é conselheiro lá no Conselho Estadual, representando a cultura. Aí eu posso ver com ele e peço ele para entrar em contato com... Tem que ser dia 9, está tendo conflito de... É, está tendo conflito de data. Então, aí teria que ser na terça-feira, dia da ordinaria da comissão, dia 10, é, de manhã, lá e à tarde, aqui na hora da comissão. Está, dia 10 do 4, então. A gente vai fazer uma outra, terça-feira, pode? Está ok. Ok? É, dia 8 vai concomitar com a DASATEC e dá abraço. Gente, nós fechamos até abril, só de maio para frente. Eu gostaria de trazer alguns temas, deputado, se tiver um tempo. A senhora vai ter oportunidade de falar agora, estou esperando. A senhora foi secretária, agora fala. Até para poder complementar o que a colega Joanita falou, nós também pensamos em alguns temas. E vários temas que nós pensamos, inclusive eu gostaria de pedir ajuda também para a Mariana, que nós somos colegas lá na comissão, foram elencados aqui. Então, eu gostaria que os colegas participassem e avaliassem. Eu não pensei em nenhuma data em específico, mas aí os colegas colocam, principalmente a Cíntia, porque nós vamos começar aqui com a questão da inclusão da pessoa com autismo. Eu pensei, na Assembleia, deputado, participar da criação de uma lei estadual para que os estabelecimentos públicos e privados passem a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Inclusive, eu queria pedir até desculpa se esse já é um tema que já está sendo tratado na casa, mas eu acho de extrema importância. A gente tem visto na mídia várias pessoas com autismo sendo impedidas de entrar em alguns lugares, de fila prioritária, porque, na realidade, a pessoa com autismo não tem nenhuma característica física, como, por exemplo, a pessoa com... Criação de uma lei estadual para que os estabelecimentos públicos e privados passem a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Uma mãe está aqui na mesa comigo, me reclamava, porque aqui na Praça da Assembleia nós temos o estacionamento facultado para pessoa com deficiência. E sempre a gente pede, numa ocasião especial, como vamos ter dia 8, que aumente as vagas naquele dia, porque a BH Trans nos fala que as vagas existentes não são utilizadas 50% do que tem. E, numa data especial, claro que vai ter que aumentar. E a Samanha falava, mas eu não tenho filho deficiente físico, eu não posso parar. Então, há um equívoco aí, e você tem razão, é um tema muito importante. Estou pedindo assessoria para nos auxiliar com essa proposta, e se a assessoria sabe informar, se já tramita na casa uma proposta com o mesmo objetivo. Eu fiz uma cola, e eu trouxe uma lei de Manaus, que é 2.296. Então, aproveitando, deixa eu só... Porque, como o autismo realmente não tem nenhuma característica física, é muito constrangedor, gente, a gente chegar em um lugar, então, a fila... Mesmo que está com símbolo lá, e fala, você me dá licença, é uma fila de... Deixa eu citar, a OAB, por exemplo, disponibiliza vacina contra a gripe. Aí, a gente chega lá, tem uma fila para dobrar a quarteirão. Aí, você fala, você me dá licença, estou com o meu filho autista aqui, então, eu vou... É muito constrangedor a gente ter que explicar isso para o agente. Então, se tivesse algum documento que tivesse fé pública para a gente apresentar a nossa servida... Outros estados já têm essa... Goiás. Goiás tem? Tem. Uma carteirinha. Interessante. Então, a assessoria vai cuidar, eu já considero o assunto, nesse momento, tratado, porque a resposta para dar imediatamente não tem jeito, mas vamos providenciar uma resposta o quanto antes. Ok? Pode passar. A próxima, brinquedos e academias populares adaptadas nas praças. Inclusive, foi o presidente que sancionou esse decreto, se não me engano, em maio do ano passado, em 2017, e ele passou a valer 90 dias depois. Tem impresso. Tem, tem impresso. Eu trouxe. Que pelo menos 5% de cada equipamento de lazer e dos brinquedos instalados em praças públicas ou parques terão que ser adaptados. Aí eu trouxe algumas fotos. Essa primeira é do Maranhão, que o Estado do Maranhão já tem. E eu trouxe essas fotos também de Pindamonhongamba. Então, eu acredito que o Estado de Minas Gerais também, deputado, pode sair na frente com esses brinquedos e esses equipamentos adaptados. Eu nem sei se aqui na praça da Assembleia tem, mas, de repente, seria um cartão postal a gente ter isso na praça. Complementando o que você está falando, de ter os brinquedos adaptados nas praças, ele me apresentando, Sônia, não é? Sônia. Eu sou lá do CINJUS, Sindicato de Servidores da Segunda Instância. Muito bem. E o meu objetivo de estar aqui é por interesse particular meu, porque eu sou deficiente também, e porque a gente está fundando lá o Núcleo da Pessoa com Deficiência. Maravilha. Para tratar da questão dos servidores públicos. Você está no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Aprendendo muito, com tudo que eu estou ouvindo aqui. Então, há uma demanda particular que eu estou trazendo aqui, que não é do Núcleo da Pessoa com Deficiência, mas é minha, particularmente, é a grande dificuldade que os deficientes físicos têm de encontrar, por exemplo, academias, porque nós somos completamente sedentários. Não temos condição de fazer atividades físicas. E não tem academias preparadas para poder receber o deficiente físico. Assim como tem, por exemplo, autoescolas. As autoescolas não têm uma reserva de carro lá para poder atender o deficiente físico. Nós temos um horário a cumprir. Eu só que tenho, porque a TV Assembleia, ela faz uma matéria e tem que sair daqui até 5h30. A Natália continua apresentando. Eu vou me ausentar dois minutos aqui na porta. Natália, eu vou me ausentar. Não, então, é interessante o que você está falando. A assessoria está levantando. É, porque isso é lei, 5% desses dispositivos públicos têm que ser adaptados. Pois é. Então, pelo menos, esse é acesso. É isso para academias, porque a gente tem que fazer uma atividade física. E você o tempo todo bate na porta das academias e você fala assim, não tem preparo para atender o deficiente. Não tem. Então, o único lugar que tem são clínicas. Eu tenho que ir para o hospital para poder ter atendimento com médico, fisioterapeuta. que a ideia das praças tenha os brinquedos reservados que sejam também estendidos. Essa é a grande barreira da inclusão social. É verdade. É a acessibilidade arquitetônica e a atitude não. Aí fica também essa proposta para a gente ver a data que a gente pode discutir. E a próxima que eu trouxe, e muito dentro do que a Joanita falou da Federação das APAES, é uma audiência pública para debater a atual situação dos serviços públicos para adultos com deficiência intelectual, principalmente moderada e grave. Por que eu trouxe isso? Gente, eu atuo há 22 anos nessa área. Então, eu estou falando de pessoas que não estão elegíveis a estar na escola regular, porque eles já saíram dessa faixa etária. Eles não estão elegíveis a estar no mercado de trabalho, porque eles não têm condições de trabalhar. Eles estão envelhecendo, os pais estão envelhecendo, aonde que nós vamos cuidar dessas pessoas? Nós temos que pensar na qualidade de vida e na dignidade para essas pessoas. E, infelizmente, com esse tanto de legislação que nós temos, mais uma vez, a pessoa com deficiência intelectual adulta, moderada e grave, ficou fora da legislação. Porque as pessoas só entendem enquanto legislação, a inclusão nas escolas e no mercado de trabalho. E quem não vai estudar? E quem não vai trabalhar? Então, essa proposta de educação para a vida, educação ao longo da vida, e não uma educação apenas conteudista, mas eu falo de uma educação socializadora, uma educação de cuidados. Eu trabalho com essas pessoas e a situação, principalmente dos pais, é lastimável, porque os pais não têm condições de envelhecer nem morrer com dignidade e, muito menos, saber quem vai cuidar. E, muitas vezes, é praticamente impossível estar com essas pessoas dentro de um lar, porque a gente sabe como funciona a parte de saúde no Brasil. Para nós, neurotípicos, imagine a pessoa com deficiência que precisa de psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, ela precisa de uma estrutura muito grande. Então, a gente tem que pensar nesses dispositivos para que essas pessoas sejam atendidas, essas pessoas estão realmente à margem. Natália, eu queria colaborar nesse sentido, essa sua proposta, porque, na verdade, a gente já tem marco regulatório que versa sobre isso. No âmbito da educação, já foi garantido agora o projeto de lei 75, de 2017, que altera a LBI, que institui a educação ao longo da vida, no âmbito da política de educação. No âmbito da política de assistência, tem o Centro Dia, que é o centro de referência para pessoas com deficiência, idosos e sua família. Pessoas com dependência, independente da deficiência. O que nós temos, na verdade, a legislação a gente tem. O que a gente tem é um vazio assistencial, um vazio de oferta pública, e acaba que vai se dando os azeites, os quadradinhos, e vai criando programas, muitas vezes irregulares, programas que violam direito da pessoa com deficiência e não incluem, não promove, porque não tem essa parceria público-privada. Então, a gente tem uma ausência de poder público nessa ação para a pessoa adulta, que, como você falou, o cuidador familiar já está cansado, envelhecido, estressado, pelo cuidado contínuo, mas, na verdade, já existe marco regulatório, já existe lei. O que a gente tem que fazer com que a lei seja aplicável? Exatamente. Que é a questão do financiamento, que não existe. Exatamente. Então, eu acho que já tem garantido na educação, já tem garantido na assistência, na saúde é que não tem, porque a prioridade é criança. Exatamente. É o atendimento precoce, porque, depois dos 18 anos, você praticamente não tem. Inexistente. Então, o que a gente tem nesse sentido é fazer um debate com o poder público com relação a essa ausência, esses vazios assistenciais para atender esse público. Exatamente. E, para isso, o que nós pensamos? Em encontros, conversar para incluir. A gente tem que criar uma série de encontros, aí eu sugeri que fosse trimestral, voltado para o diálogo, formação e workshops, com a participação de instituições voltadas para o atendimento de pessoas com deficiência, familiares e comunidade. Porque eu acho importantíssimo escutar os pais, escutar as outras entidades. A PAI faz um trabalho belíssimo, a Asa, a Téia, o Manudau. Nós precisamos de unir forças para que o Estado esteja presente e efetivamente na vida dessas pessoas. E, assim, é um atendimento que é pervasivo, é para a vida toda e ele precisa de acontecer desde a hora que a pessoa levanta até a hora que a pessoa vai dormir. Não adianta ter um dispositivo que atue uma hora por dia, meia hora por dia. Isso não existe. Então, a gente precisa de escutar as pessoas que vivem isso para que elas possam ser atendidas. E, enfim, isso aí eu gostaria da ajuda da Mariana, da doutora Mariana, que nós já falamos, a busca de uma legislação que substitua a atual judicialização na obtenção de medicamentos, órteses e próteses. Porque, sinceramente, tudo o que se precisa para a pessoa com deficiência tem que ser uma briga judicial. E, assim, as famílias, muitas vezes, elas ficam sem medicamento, deputado. Então, assim, existe a legislação, porém, para que seja cumprida, não é, doutora Mariana? Eu queria até te dar a palavra que você fale, porque a Mariana atua nesse sentido, tem que ser uma briga. E, assim, principalmente pessoas com doenças crônicas, como epilepsia, fica sem o medicamento, deputado. E, para a gente que atende, é quase impossível você fazer uma intervenção comportamental, dar qualidade de vida para alguém que não tem acesso mínimo a medicamento, a órteses e próteses. Então, ficam aí esses temas que eu trouxe para vocês, para que a gente possa discutir dentro das datas que vocês acharem viável. Perfeito. É a questão da ajuda do Cidade. Presidente. Joanita. A gente já vai discutir. Eu tira quatro, parece. Isso. Eu também, a federação também, vai deixar aqui para a comissão, que eu vim preparada para isso, apresentar três propostas também para o calendário de atividades dessa comissão, como a Natália trouxe, de debates para a gente fazer com a sociedade com relação à questão do atendimento à pessoa com deficiência intelectual adulta, que a colega já colocou, mas ela colocou muito ligado à questão da educação. Aqui eu expando para a questão da assistência social, porque as APAES de Minas Gerais estão com uma tecnologia, está com a tecnologia social muito interessante, que é o Centro Dia de Referência para a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Adulta. Quantos centros dias tem? 74 no Estado. Atende em quantas regiões? Todas? 13 regiões do Estado já. 13. 13. Maravilha. A gente atende uma média em cada Centro Dia de 70 a 140 pessoas e suas famílias, nos cuidados diários, de vida diária e de vida prática, e nos cuidados do cuidador familiar, que já está estressado por esse cuidado contínuo. Então, essa é uma proposta. A segunda proposta é fazer um debate também com o poder público na materialização e na operacionalização da educação ao longo da vida em Minas Gerais, porque a lei foi aprovada, já vai ser alterada a LBI. Então, o Estado de Minas Gerais, a gente tem condições de sair na frente da aplicabilidade da lei. Como é que estudar-se há na prática? A Federação das APAES está com três projetos pilotos no município de Pará de Minas, Poços de Calda e Belo Horizonte para a aplicação da educação ao longo da vida. Então, a gente vai pilotar para verificar a aplicabilidade desse projeto para depois multiplicar. Mas eu acho que é necessário fazer essa... Você trouxe esse escrito ou você trouxe aqui comigo? Ótimo. Eu vou deixar aí. A Natália também trouxe escrito. Eu vou deixar essas três sugestões. E a outra sugestão... Não, foi essas duas, desculpe. Foi só essas duas, nesse momento. Ok? Ok, gente. E a gente tem um problema já que é crônico, que é a questão do financiamento das casas-lares, que, com o apoio da Assembleia, isso foi minimizado, mas ele existe. A correção não foi paga, não. Não. A correção, não, mas o atraso diminuiu bastante. Isso a gente... Eu gostaria de registrar aqui e agradecer o apoio da Assembleia em nome da federação. A gente já não ficou, dessa última vez, três meses atrasado. A gente ficou um mês. Graças a Deus. É. Isso aí, para vocês verem o que é responsabilidade. A casa lá, esses jovens daquela época, é a responsabilidade do governo. Aí falou, ah, pai, você toma conta, eu vou fazer um convênio, eu vou te pagar, e vocês vão receber e cuidar. Eles hoje já são adultos, tem pessoas que não são adultas. Tomam remédio, moram em casa, não tem mais de cinco ou seis por cada casa, conforto, alimentação, medicamento. E as diretoras dessas APAIs assinam civilmente carteira, compra, tudo o nome delas. Se o Estado deixa de repassar, como deixou de repassar no quadrimestre passado, e isso demorou três meses, nós fizemos uma audiência aqui, pessoas iam na Justiça e a própria diretor da APAI que responsabilizaria por algo que não foi ela que criou, ela foi colocada como responsável. Você vai cuidar para mim e eu vou te pagar. Então, a situação é delicadíssima e que melhorou muito, graças a Deus, e que a gente quer estar sempre atuando, inclusive, para que aquele compromisso do valor per capita ser melhorado, que não dá para a despesa, ser refeito. Nós vamos trabalhar essa questão também. Deputado Duarte, só fazer um adendo aqui. Com relação a essa judicialização dos direitos da pessoa com deficiência, eu queria informar que tem a resolução 230 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que determina diversas políticas de inclusão da pessoa com deficiência, dentre elas, a prioridade nos processos judiciais. A senhora trouxe uma cópia? Trouxe para distribuir para vocês. Uma das faltas da fala do TJ foi discorrer sobre o tema. O núcleo. Mas só que o Conselho Nacional de Justiça traz isso para todos os tribunais. Então, assim, eu acho que sedimenta bastante essa questão da priorização da pessoa com deficiência nos processos judiciais. Eu fui da Comissão de Direitos Humanos. A gente pretende fazer o lançamento do núcleo no dia 21 de março. 21 de março. Vocês, inclusive, já soltaram a agenda aqui. E aí, vamos levar para dentro do tribunal essa discussão dessa resolução do CNJ, da inclusão dos servidores, da questão dos usuários, dos cidadãos que vão buscar o acesso à justiça. Faço aqui o convite, se possível, para o senhor participar nesse dia. Convidamos o presidente do tribunal. Vai estar também entidades representativas. Nós temos que levar a discussão também para dentro do judiciário. Ao mesmo tempo que a gente convida o Poder Judiciário... Pois é. A gente está notando que as coisas estão melhorando. O TRE, por exemplo, esse ano, está estabelecendo locais de votações ideais para a pessoa com deficiência. Isso está sendo feito agora. Nós estamos no ano de 2018. Pois é. Então, as coisas estão acontecendo. Com essa organização, com esse epitite que a gente está, nós vamos andar mais longe ainda, com toda certeza. Eu vou distribuir, então, porque a gente está... Pessoal, eu acho que o adiantado da hora, já são 18h13. Aqui é marido, é esposa, esperando. Eu acho que o pessoal já está... Teco. Eu tenho 52 anos, nasci com deficiência, deputado, e milito na causa, desde os 16. Então, o que eu estou vivendo aqui hoje e estou passando, eu parabenizo. Mas eu coloco um ponto de interrogação e um desafio. Porque eu já vi essa situação acontecer mais de uma vez a nível municipal, a nível estadual e mesmo a nível nacional. e eu vi coisas maravilhosas começarem e pararem no meio do caminho, terminarem e não se repetirem. Por quê? Porque hoje, isto aqui está acontecendo porque tem uma equipe de pessoas, na tua pessoa, dentro da comissão que está puxando. qual a garantia que nós temos que em 2020, 2021, teremos nesta comissão uma pessoa com a mesma disponibilidade, com a mesma dedicação. Qual o instrumento que nós podemos ter, que essa casa pode ter, que garanta que isto seja uma agenda permanente, efetiva e que qualquer outro legislador que chegue, se ele não tiver a boa vontade, ele tenha a obrigação e, além da obrigação dele ter, nós tenhamos os meios e os mecanismos para cobrar deles. Perfeito. Eu acho que é uma pauta até para a gente trocar com todos aqui. Quem sabe cria-se um expediente no Estado, uma lei, que o Estado promoverá reuniões como essa no início de cada ano para programar as datas. O Estado fará isso, independente de quem estiver aqui, se Deus nos dá a oportunidade de viver mais um ano, dois anos, mas a lei ficando, alguém tem que cumprir. É um assunto bacana até para a gente trocar e, quem sabe, colocar através de uma lei também. Eu pergunto, há alguma condição que queira falar para a gente poder encerrar? Eu vou chamá-los novamente, eu vou chamá-los. Vamos tirar uma data e vamos cuidar agora das agendas que estão muito próximas e já vamos tratar da segunda, pelo menos no final de abril, início de maio. Gente, eu iniciei com muito obrigado. Vocês lembram, eu falei, a primeira coisa, muito obrigado e vou terminar com muito obrigado. Cada um veio, cada uma trouxe a sua ideia ou a sua expertise e foi uma reunião muito bonita. Agora é trabalhar muito, é o que o Tec falou, que garantiu que nós temos que o que falou aqui não é só que vai ter continuidade, mas que vai acontecer agora. Então, leve o abraço ao prefeito Calil, a administração municipal, a gente fica muito feliz de ver a prefeitura interagir com essa espontaneidade, com essa alegria que vocês estão fazendo, dessas datas serem todas elas tratadas e trabalhadas com o brilhantismo que vocês estão fazendo. Nós nos unimos a esse esforço para que ainda, eu tenho certeza, a gente consiga dar um pouco mais de brilho e de carinho à data. leva ao governo também a nossa alegria de ter representantes do governo aqui e as entidades aqui representativas, o AB, o CENSA, a PAI, eu sei que cada um aqui, cada um faz um trabalho maravilhoso. A ideia é cada um dar a mão e essa corrente ficar mais forte. O ideal é esse, é isso ficar mais forte. Nós tratamos Minas Gerais a questão da pessoa com deficiência com muito respeito e dedicação. O que hoje falta no nosso Estado é uma grande verdade. Nós somos faltosos quanto ao apoio à pessoa com deficiência em Minas Gerais. O Estado é faltoso. Estamos aquém daquilo que o Estado já deveria estar fazendo há muito tempo. Vocês não imaginam a briga que nós travamos aqui com a Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda editou um decreto malfadado, maldoso, que não possibilitava as pessoas com deficiência tirar o carro com a isenção do ICMS. Eu convoquei, não convidei, eu convoquei o subsecretário para estar aqui mediante a convocação e ele editou o decreto na semana seguinte. Então, foi uma luta, porque essa questão não estava sendo tratada com o devido respeito que precisa. Então, é com essa tensão, com a União, que nós vamos vencer as dificuldades. Mais uma vez, eu encerro. Muito obrigado pela participação. Vamos trabalhar essa agenda o quanto antes. Gente, nada havendo mais a tratar, o presidente agradece a presença de todos, determina a lavadora da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.